Boa noite, webespectadores, estamos aqui mais uma vez ao vivo e a cores com a SUI, com a nossa Dental Learn Channel. A Dental Learn Channel, como vocês já sabem, é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da UFMG. Estamos aí com as nossas lives, sempre às segundas e quintas, às 20 horas, no horário de Brasília. Lembrando a vocês, se vocês assistirem as nossas aulas, tanto gravadas ou ao vivo, vocês têm direito ao certificado emitido pela UFMG. Mas para isso, vocês têm que assistir essas aulas, aqui ó, tá passando até embaixo aqui agora, na nossa plataforma, dentallearnchannel.com.br. Faço um convite a você que tá no YouTube, no Facebook, nos assistindo, se inscrevam na nossa plataforma, www.dentallearnchannel.com.br, porque assistindo por lá, na íntegra, você tem o direito ao certificado emitido pela UFMG, tá? Então, quem tá assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, não tem certificado, tá legal? E lembrando também que nessa plataforma nós já temos lá mais de 350 aulas, inclusive a aula campeã de audiência tá aqui, o Eduardo, o Leandro de Souza, que faz parte do nosso projeto, é aula, o Eduardo, eu nem lembro mais, cara, a última vez que eu vi já tinha mais de... 63 mil, 63, 63 mil, isso, exatamente, mas então são aulas maravilhosas que tem lá, vale a pena, tudo sendo discutido dentro da ciência, tá certo? Nós temos uma preocupação muito grande com isso, porque nós estamos vendo aí um boom nessas redes sociais, e a gente vê cada coisa, obviamente tem muita coisa boa, tá gente? Não tô falando que só aqui tem coisa boa, não, tem várias aí redes sociais com pessoas altamente competentes, fazendo um belíssimo trabalho, mas também a gente vê muita coisa aí que eu falo, meu Deus do céu, como é que pode a odontologia não merece esse tipo de tratamento? E aqui você tem a garantir que todas as pessoas que passam pelo projeto são pessoas que efetivamente têm conhecimento técnico e científico para abordar aquele tema que está na aula, que eu tenho certeza que você vai acompanhar também essas mais de 350 aulas. E lembrando que se você maratonar essas aulas, assistindo na íntegra lá pela plataforma, você tem direito, por exemplo, a 350 certificados emitidos pela UFMG, tá bom? Bom, hoje nós estamos tendo aqui a honra, o prazer e a satisfação de estar recebendo o professor Lincoln Lanza, e eu vou falar aqui o mini currículo dele, graduado na PUC Minas em 87, possui aperfeiçoamento em dentística, periodontia, prótese e implante, especialização em dentística na Faculdade de Odontologia de Mauru, na USP, mestrado pela Universidade de Marília, na município de Marília, interior de São Paulo, próximo a Bauru, inclusive, doutorado em dentística na Faculdade de Odontologia da USP, em 97, e professor associado, vinculado ao Departamento de Odontologia Restauradora, aliás, nós três que estamos aqui somos do Departamento de Odontologia Restauradora, da Faculdade de Odontologia da UFMG. Lincoln, muito obrigado mais uma vez, é um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Eu lembro muito, viu, Lincoln, quando você estava trabalhando no mestrado em Bauru, você estava no final do seu doutorado, inclusive, a tese de doutorado do Lincoln foi uma tese exemplar em todos os sentidos, existia na época aquele dogma, mais uma vez, um belíssimo trabalho também executado pela equipe de Bauru, obviamente com a participação do Lincoln, né, que foi o protagonista, que estava aquele dogma lá de condicionamento ácido na ponta, meu Deus! A única coisa, acho que só os endodontistas que ficaram felizes com isso, estou brincando, né, não é que os endodontistas querem, mas estou brincando, mas era uma loucura aquilo, né, era uma febre naquele momento, muitas vezes nós, porque nós temos muitos alunos de graduação que não sabem isso, mas teve uma época em odontologia que muita gente, inclusive muita gente conhecida, saía aí pelos congressos Brasil afora preconizando o assinapô. Década de 90? É, década de 90, exatamente, e o Lincoln fez um trabalho, o trabalho de tese dele é belíssimo em relação a isso, tá certo? Eu lembro que foi um trabalho hercúlico, fazendo com terceiros molares, e em vivo, né, depois assim, utilizar loja dentro do protocolo de pesquisa, eram dentes, obviamente, que estavam indicados para a exodontia, né, vamos falar isso tudo dentro da ciência, tá, gente? E aí, alguns tremolares também, que estavam indicados para a ortodontia, enfim. E outra passagem que eu lembro também, Lico, que eu não me esqueço, duas passagens em Bauru que eu não me esqueço, uma foi com você e outra com o nosso querido Romulo Luísa. O doutor Mondelli uma vez me reportou, dizendo o seguinte, falou, ah, você é de Minas Gerais, sou, tudo mais, né, e você tem uma proximidade muito grande com o doutor Mondelli, e eu também tenho, nós somos, temos essa felicidade, eu acho que você também é um grande admirador dele, como eu também o sou, e o doutor Mondelli me confessou uma vez, eu nem sei se ele já te falou isso, mas falou para mim, eu sou testemunho ocular disso, a pessoa com maior habilidade manual que passou como orientando meu, até hoje, foi o Lincoln. Então, poxa, você recebeu um elogio desse doutor Mondelli, pelo amor de Deus, eu acho que não precisa de mais nada, né? E também uma outra coisa, eu lembro do professor Valdir, já saudou o professor Valdir, que falou a mesma coisa em relação ao Romulo, falou que o Romulo tinha uma mão de Deus, né, e falou essa expressão, que o poder de preparo do Romulo era uma coisa também fantástica e formidável, eram preparos de livro, ele me falou isso na época também. Então, seja muito bem-vindo, Lincoln, suas considerações iniciais, depois eu vou passar a palavra para o Eduardo também, fazer as considerações iniciais dele, porque o Eduardo também faz parte desse nosso projeto, e é uma pessoa que gosta muito de você também, é um grande amigo que você possui também. Com certeza. Obrigado pelo convite, Rodrigo, eu tenho a agradecer a insistência que foi a professora, a chefe do nosso departamento, a professora Maria Elisa, que ela que forçou a barra, me insistiu para que eu participasse com vocês, não é de hoje que você já me convidou, e eu sempre estava fugindo por causa de vários motivos. Bom, é um orgulho muito grande participar desse canal que está já consagrado dentro da odontologia, e eu, humildemente, venho a tentar contribuir um pouquinho ou de falar um pouquinho da odontologia que eu acredito, baseado nos conhecimentos científicos, técnicos da odontologia, que eu preconizo e adquiri junto com a Bauru, que fui cria do Dr. Mondelli, como você mesmo disse, mas eu tenho muito orgulho de ter sido filho da casa de lá, e hoje eu participar e defender o nosso departamento, que tem uma das odontologias mais sérias que eu vejo hoje na odontologia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos mais uma vez, professor Eduardo Lemos de Souza, seja bem-vindo, um abraço, meu amigo. Boa noite para todos, um abraço a todo mundo que está aí nos assistindo. O Límpides peça uma apresentação mais formal, porque eu sou até suspeito para falar, nossa amizade vem de mais de 30 anos, desde a graduação, você bota 30 anos. Eu espero que vocês aproveitem, porque o tempo é curto, o assunto que ele vai falar, é um assunto que muito pouca gente tem coragem de se dedicar a ele. É um assunto difícil, é uma batalha que ele vem há anos, tem um projeto dele aí na universidade. Eu espero que vocês aproveitem o máximo que vocês puderem, porque vai sair muita coisa boa. Bem-vindo, Lico. Boa aula. Obrigado, Rubá. Bom, antes do professor Lincoln iniciar a apresentação dos slides dele, nós vamos combinar aquilo, tá legal, gente? À medida que o professor Lincoln for apresentando a aula, que é imperdível, vocês vão poder encaminhar suas perguntas ou dúvidas pelo WhatsApp 319-9283-0000. O número está passando aí embaixo, ó. 319-9283-0000. Vale tanto o WhatsApp ou o Telegram, tá legal? Então, o professor Lincoln vai fazer primeiro a explanação dele, a apresentação dos slides. Depois da apresentação dele, aí eu vou encaminhar as dúvidas ou perguntas que, porventura, vocês tenham, para que o professor possa responder, tá? E também já liberei o bate-papo do YouTube e do Facebook, para que vocês possam, por lá, também, caso queiram, encaminhar por lá a sua pergunta ou dúvida. E também já vai mandando aí para a gente o seu nome, a sua cidade, de onde vocês estão nos acompanhando, para que eu possa divulgar aqui também, ao longo da nossa apresentação. Então, já temos algumas pessoas aqui. Pedro Guerra está aqui, a nossa chefe do departamento, Maria Elisa de Souza e Silva, obrigado, professora Elisa, pela presença, chefe do departamento do ODR, do Departamento de Odontologia Restauradora, Adelma Cis também, nosso Juliano Mendonça, Sartori, Juliano Sartori Mendonça, professor agora lá na UFC, foi aluno seu na graduação, né, Lí? Lá na Imbau, quando a gente tinha que ficar com estágios e tudo mais. Não sei se foi aluno do Eduardo, acho que não foi, não. Eduardo, eu não lembro se ele foi, o Juliano foi aluno dele. Você está com o microfone desligado aí, Eduardo. Eu sou o mais velho. Ela está aqui, Rodrigo, Linco, Eduardo, um beijo para você, Helen, obrigado pela presença. Priscila Buquecaetano, o grande professor Linco, e deixa eu aproveitar, inclusive, o Eduardo falou uma coisa muito importante. Esse assunto que o Linco vai abordar aqui, gente, além de ser um assunto extremamente interessante e importante, é também, não dá para, nesse curto período, ele falar tudo. Inclusive, o Departamento de Odontologia Restauradora, da Faculdade de Odontologia da UFG, está com uma proposta muito legal, está certo? Eu vou compartilhar aqui para vocês. Deixa eu virar aqui e vim aqui, ó. Então, peraí só um minutinho. Então, o Departamento de Odontologia Restauradora, está certo? Junto com o Cenex, centro de extensão da nossa faculdade, com o apoio da plataforma da Dental Man Channel, está propondo um curso fantacional de aposição da odontologia restauradora, como superar os insucessos da prática clínica. Então, é um curso focado muito no dia a dia do dentista, e muitas vezes, na dificuldade, ou nas dificuldades que aquele profissional tem no consultório dele. Então, vão ser feitos, esse curso vai acontecer por aulas remotas, teóricas e demonstrativas, então, vai ter demonstração, está certo? Para cirurgiões dentistas generalistas da rede privada ou pública, sobre temas associados a insucessos clínicos ou demandas por repetições de trabalhos. Então, toda a equipe competente do ODR, de professores do ODR, Eduardo, Linco, outras pessoas também, está certo? Vão estar ministrando palestras, aulas demonstrativas e teóricas, e esclarecendo as dúvidas de vocês. E vai ser muito legal, porque vocês vão ter a oportunidade também de debater com os professores, trazer para os professores as dúvidas e dificuldades que vocês estão tendo no consultório de vocês, está certo? E isso vai servir de discussão, inclusive. Então, é um curso, inclusive, que ele não vai estar todo formatado e pronto. Vocês vão ajudar na construção desse curso. São três módulos, está certo? Para vocês terem uma ideia aqui, os últimos módulos, os módulos dois, deixa eu colocar aqui, fica mais fácil, os módulos dois e três, cada um com 15 horas, ou seja, um total de 30 horas, a sequência das aulas serão caminhadas durante a realização do módulo anterior, baseado nas demandas levantadas por vocês, para quem se inscrever no curso. Está certo? Então, vocês vão trazer as demandas de vocês, vai ter um módulo inicial com 15 aulas. Esse módulo inicial de 15 aulas, ele já está proposto, todos os temas, tá? Os módulos dois e três, vocês é que vão construir junto com os professores, está certo? De acordo com as dúvidas que vocês têm, de acordo com aquilo que vocês têm de realidade do consultório de vocês. Então, vai começar em fevereiro do ano que vem, tá legal? E as informações, vocês podem obter pelo site odonto.ufmg.br odonto.ufmg.br Como é que você se inscreve nesse curso? E também pelo Instagram do ODR. Qual que é? odr.odonto.ufmg odr.odonto.ufmg Isso é no Instagram. Está certo? Então, faz um print aí da tela, está aqui embaixo, para que vocês possam ofertar, saber como se inscreve nesse curso. Aqui, por exemplo, está o Alisson Artuso, Rodrigo, inclusive o Artuso, aqui tem que mudar, acho que é com esse Artuso. Rodrigo de Castro Albuquerque, Lincoln, Carolina Nemes, Patrícia Valente, deixa eu falar os outros professores aqui também, não vai dar para falar os temas, que é muita coisa, mas só para a gente colocar o nome de todo mundo aqui, não é isso? Professor Hugo, professor Ricardo Reis, está certo? Professor Eduardo Lemos, professor Marcos Daniel Lanza, que também deu uma aula aqui fantástica, junto com outros professores que já deram aula, também como Rodrigo Abuquerque, que abriu a nossa plataforma, abração, meu irmão, Rodrigo Abuquerque, que é uma pessoa que eu admiro e gosto muito, tá? Então, vale a pena, viu gente? Fiquem aí, se inscrevam, depois eu volto a divulgar mais aqui para vocês, tá legal? Então vamos, ou Lincoln, não sei se, Eduardo, não sei se vocês também gostariam de falar mais uma coisa a respeito do curso. Não, tá bom. É isso mesmo? Se não falei muita bobagem, vocês me corrijam aí, tá legal vocês dois? Tá legal? Então vamos lá, Lincoln, share screen, share screen novamente, aí a tela inteira, você vai clicar em compartilhar. Recebendo também a Beth Cardin, Rafaela Amaral, Priscila Caetano, também grande professor Lincoln, todo mundo parabenizando, já abraçando o Lincoln. Deixa eu ver aqui. Não tá entrando? É, mas a Elisa lembrando que vai ser sensacional esse curso do ODR, eu também acho, imperdível, imperdível. Deixa eu ver aqui, acho que não chegou ainda não, limpa, share screen, qualquer coisa você me fala aí onde você tá que eu te ajudo. Compartilhar que não tá dando. É o compartilhar tá azul? Não, tá azul não. Então clica no centro da tela, duas vezes, até o compartilhar ficar azul. Tá ok. Aí pronto, agora veio, perfeito, aí você pode ir lá no PowerPoint lá embaixo. Isso, clica em ocultar aí embaixo, antes de colocar na tela cheia. Ok, tela cheia. Perfeito, Linho. Pode começar pra gente ler. Tá tudo ok. Boa noite a todos. Com carinho que eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, eu somei, venho há muito tempo trabalhando com alterações de ontogênese, é um assunto que traz orgulho e satisfação quando você soluciona um problema de uma criança, desde cedo, com uma alteração emocional devido à má formação dentária. Então, em cima disso, nós vamos conversar muito. E eu devo muito à minha esposa, a Célia, que nós gostamos de montar, tem dois anos que nós montamos um projeto de extensão na faculdade, onde nós trabalhamos com essas alterações de ontogênese. E junto com a ortodontia e a radiologia, para que desse suporte para todas as demandas que nós precisamos lá. Então, nós vamos mostrar alguma coisa que a gente faz dentro dessas alterações. Mas, antes de mais nada, eu quero falar que, para que eu possa aplicar a ontologia restauradora, seja num trauma, seja numa doença cárie, ou seja mesmo na má formação dentária, os princípios biológicos e mecânicos são os mesmos. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses princípios, para que a gente possa ter uma linha de raciocínio do início ao fim. Essa é uma frase do professor Ricardo Marins Carvalho, que eu gosto muito, e é em cima dessa frase, e eu trabalho toda a minha filosofia, ou todo o meu planejamento é em cima disso. Que a odontologia é fundamentada somente em materiais e técnicas, ela é deficiente sob o objetivo de produzir benefício, a longo prazo aos pacientes. Isso é verdade. Se eu tenho conhecimento de técnica apenas, eu não consigo fazer a odontologia correta. Se eu domino muito o material e não conheço a ciência, ou não domino a técnica, não resolvo os problemas que demanda a odontologia. Então, eu preciso sim ter um conhecimento básico da ciência, para que eu possa dominar os materiais que eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar, e aprimorar diante disso uma técnica correta e ter o sucesso na odontologia restauradora. Eu preciso sim ter um domínio desses três itens para que eu consiga sucesso. E na odontologia, eu gosto de falar muito uma coisa que é muito séria. A odontologia é um laboratório. Quando você atende o paciente, a resposta do seu tratamento, da sua conduta, do seu protocolo, ela vai vir a curto, médio prazo, não é a longo prazo. Então, eu tenho o respaldo de visualizar aquele paciente que eu tratei, seja num procedimento pequeno ou extenso, se eu tenho sucesso ou se o meu protocolo está correto ou não. Então, eu preciso ter sim a consciência e a oportunidade de rever o meu paciente e ter a certeza que o meu protocolo está correto ou está errado. Então, dentro disso, na odontologia restauradora, num contexto geral, eu tenho a coisa mais difícil da odontologia. Eu sempre gosto de falar muito isso, que a odontologia, fazer a odontologia é muito fácil. Fácil? Muito fácil. Requer tempo para que você tenha domínio daquela técnica ou daquele procedimento que você está almejando. O que é mais difícil na odontologia chama-se planejamento. E o planejamento... Eu tenho orgulho de ter meu irmão, o Marcos Lanza, que eu aprendi isso muito com ele. Ele sempre disse uma coisa, planejamento requer visão de olho de peixe. Você tem que enxergar a odontologia em 180 graus, senão você não planeja. E quando nós falamos em planejamento, o primeiro ponto crucial chega naquele ponto da anamnese. A anamnese é um passo importantíssimo para que eu tenha sucesso no meu planejamento. Ou seja, eu saber a história médica do paciente, saber a história de alergia a algum medicamento, saber a história pregressa em relação a diabetes, a relação cardíaco, problemas cardíacos, problemas intestinais, problemas de articular, do trato respiratório superior. Então, eu preciso saber detalhes desse paciente para que eu faça ou tenha o planejamento correto. Após a anamnese, após saber histórias desse paciente, em relação... Um detalhe bem simples. se esse paciente tem rouquidão frequente, se esse paciente tem sinusites recorrentes, se esse paciente tem sensibilidade de colo constante, se esse paciente tem problemas de articular, ou estalos, por exemplo, ou cansaço muscular. Tudo é importante no anamnese. Essa história pregressa do paciente ou queixa do paciente é importante para a gente chegar no planejamento. A visualização de imagens, sejam radiografias interproximais, sejam radiografias periapicais de boa qualidade, imagens panorâmicas, dependendo do exame ou do que eu quero ou o que eu preciso visualizar naquele paciente, eu vou determinar ou, às vezes, até tomografia para que eu possa ter o planejamento correto. Diante da anamnese, diante das imagens, eu preciso fazer um exame clínico no meu paciente. Exame clínico e eu inicio pelo exame extra-oral. Avaliando, não preciso tecer craque ou saber muito a oclusão para colocar e escutar ou ao escutar uma articulação, se ela tem clique ou algum barulho. Se eu tenho grande desvio na abertura ou fechamento de boca. Se eu tenho queixas de dores de cabeça, principalmente a área de temporal e maceta. Saber se tem o volume, uma discrepância entre volume de um lado ou de outro, do volume de maceta. Que é um dos músculos que mais trabalha durante a mastigação. Se eu tenho discrepância de um lado ou de outro, é sinal que aquele paciente só está mastigando de um lado. Se ele está mastigando de um lado só, por quê? Eu tenho coisa aí. E, dentro disso, eu vou determinar um diagnóstico e um prognóstico. Mas, para que eu tenha um diagnóstico e um prognóstico, eu preciso responder três perguntas. Por quê? Quando e como? Criem o hábito de sempre fazer essas três perguntas diante de um paciente ou diante de um planejamento. Se você responder essas três perguntas, você está apto a fazer ou a executar um planejamento. E a gente, geralmente, na odontologia restauradora, normalmente a gente inicia pelo inseramento de diagnóstico. Esse inseramento, eu aconselho que vocês criem o hábito de fazer um inseramento. Não peça a ninguém para fazer, não. Quando eu insero, eu estou criando ou estou desenhando na minha cabeça todo aquele planejamento ou todas aquelas três perguntas que eu fiz, eu vou responder diante de um inseramento. Fica muito mais fácil para que eu possa confeccionar ou executar aquele planejamento. Em cima disso, por exemplo, esse é um caso clássico que eu tenho que foi uma ex-aluna da escola. Essa ex-aluna, ela me procurou e falou assim, professor, isso logo depois que ela formou. Professor, estão falando que eu tenho que confeccionar uma placa, que eu sou bruxa, eu estou bruxando, eu estou quebrando meus dentes com atrito. Será que isso é bruxismo? Qual é uma característica clássica de um paciente para eu chamar que um paciente é bruxome? São dois pontos cruciais no exame clínico. Primeiro, desgaste de ponta de canino. Segundo, sinal patognomônio de bruxismo, toros mandibular ou toros palatino. Então, esse é o exame, agora nós vamos falar de exame clínico intraoral. Todo detalhe é importante. A partir do exame de um periodonto, avaliar o biotipo periodontal em relação à qualidade e quantidade de mucosa creatinizada, avaliar a presença de secreção pululenta ou não nesse periodonto, fazendo a palpação nesse periodonto, avaliando desgaste ou fratura de dente, qual é o diagnóstico? Somente a partir do momento onde eu tenho uma anamnese feita, bem estruturada, com um exame clínico extraoral e um exame clínico intraoral, eu posso determinar um diagnóstico. falar que isso aqui, esse desgaste e isso é bruxismo, será que você, ao bruxar, você consegue ter um desgaste tão acentuado da palatina de um exame clínico central, de um canino, um desgaste do canino? É muito pouco provável. E quando eu avalio o canino dessa paciente, vocês vão ver na próxima foto, eu vejo que não tem desgaste de ponta de canino. Isso é bruxismo? Nunca. Então, quanto maior o número de informações escolhidas nas análises clínicas, maior e mais apropriadas serão os planejamentos. Isso é uma frase do Dr. Mondelli que eu considero essa frase um tópico importantíssimo dentro do nosso planejamento. E aí, quando eu examino os dentes, depois de examinar o periodonto, eu examino os dentes do paciente, eu observo detalhes em termos de desgaste ou desgaste entre aspas, esse tipo de, vamos falar desgaste do esmalte, foi desgastado, mas foi desgastado por broca ou por abrasão? Nunca. Essas características ou essas erosões ou essas cavidades não cavitadas ou não cariosas, isso aqui é característica de refluxo. refluxo. Quando o paciente tem refluxo, normalmente o refluxo ocorre entre quatro a seis horas da manhã. E esse ato, o ácido clorítico que vem do estômago, ele provoca ou ele induz uma erosão ácida extremamente grande. E é engraçado que em pacientes jovens, o paciente não tem sintomas nenhum. O paciente não tem queimação, ele não tem queixa de gosto amargo pela manhã, ele não tem travesseiro sujo com uma coloração escura, ele não tem sintoma nenhum. A única queixa que a maioria dos pacientes vai relatar é um ligeiro queixa de constante roquidão, porque o ácido clorítico ele lesa as cordas vocais, então o paciente tem constantemente crise de roquidão. Outra crise frequente é crise de sinusite, crônicas, constantemente esse paciente está tendo crise de sinusite, isso é o ácido clorítico que está contaminado, tem bactéria, vai para o trato respiratório, seja ele pulmonar, seja ele nas vias aéreas superiores. É muito comum o paciente ter queixa de bronquite asmática ou bronquite moderada ou leve ou grave, de acordo com o paciente que aspira aquele ácido clorítico e infecta os broncos, isso é muito comum. mas na odontologia nós temos um sinal clássico que às vezes é o primeiro sinal que o paciente tem refluxo, é esse tipo de erosão aqui, é esse tipo de erosão que nos mostra e no exame clínico intraoral que eu vou detectar ou vou afirmar, aqui nesse caso eu posso afirmar que esse paciente tem refluxo, apesar de não existir sintomas. A literatura médica já está mais do que clara é que nem todo paciente precisa ter sintoma para ele ter refluxo. E aí você vai fazer uma carta, você deve fazer uma carta encaminhando esse paciente ao médico com todas as características ou sinais que você avaliou na boca e encaminhar sugerindo um novo exame ou um exame médico mais aprofundado em relação à endoscopia, por exemplo, para diagnóstico e tratamento desse paciente. Eu não posso pensar em restaurar ou recuperar uma estrutura perdida como essa desses molados, por exemplo, ou na palatina dos incisivos com o paciente presente em refluxo ou com o refluxo presente. Todo tratamento que eu executar, principalmente se for tratamento adesivo, ele vai perder, ele vai ser perdido, porque o ácido clorido tem capacidade de desmoralizar toda a matriz orgânica de um sistema ou de um material adesivo. Então, eu só posso tratar esse paciente na odontologia a partir do momento que ele seja tratado ou que ele esteja em tratamento na medicina ou com a parte médica. Então, durante o tratamento médico, eu vou trabalhar junto ou eu posso fazer o meu planejamento através de encerramento diagnóstico. Todos os casos que eu monto na faculdade ou todos esses casos que eu vou mostrar daqui para frente, eles são desenvolvidos e planejados dentro dos cursos nossos de graduação, de aperfeiçoamento e de especialização dentro da faculdade. Então, esse caso, essa aluna, por exemplo, ex-aluna, eu fiz o encerramento, aonde eu tenho cera, essa cera branca, é onde que eu vou propor reanatomizar esses dentes com resina composta. Eu não vou fazer nada de tratamento indireto aqui nesses casos. Eu vou sempre optar por um tratamento reversível ou um tratamento conservador que é com resina composta. É óbvio que para que eu possa executar corretamente um caso extenso como esse, alterando a dimensão vertical de oclusão, alterando o padrão de desoclusão desse paciente, eu tenho que ter um conhecimento. um conhecimento de oclusão, um conhecimento de periodonto, um conhecimento do material, eu tenho que ter um conhecimento de anatomia dental. Então, eu preciso, sim, restabelecer a função desse paciente correto, seja no arcado superior e nos inferiores, restabelecendo todos os contatos oclusais, dando um equilíbrio oclusal posterior e um padrão de desoclusão. Se eu consigo restabelecer isso, a resina vai comportar muito bem, nós vamos falar sobre os materiais daqui a pouco, os materiais que nós temos no mercado hoje, são materiais que têm alta resistência ao desgastro, desde que você trabalhe corretamente, desde que a oclusão seja equilibrada, desde que eu tenha padrão de desoclusão naquele paciente. Então, isso é planejamento, isso nós vamos executar corretamente. E esse eu mostro para vocês, o início dessa paciente, como ela chegou, e no final o controle de dois anos, eu já estou com o controle de cinco anos. Essa menina, com o Covid, era para eu ter tirado foto dela esse ano, mas com o Covid a escola está parada, eu não tive condições de fotografar e trazer para vocês o controle de cinco anos. Mas já está com cinco anos sem nenhuma fratura ou sem nenhum defeito nas restaurações, sem nenhuma infiltração. É óbvio que um tratamento desse, é óbvio, depende de todo planejamento, todo recurso. E após a confecção, eu dependo 100% da qualidade da manutenção do controle de placa bacteriana nesse paciente, principalmente trabalhando em adesão, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Voltando no planejamento, quando nós falamos em planejamento, depois de toda aquela história da anamnese, todo aquele planejamento para chegar na concepção provavelmente dita do tratamento, eu preciso e tenho obrigação para falar em planejamento correto de enxergar dois pontos cruciais. Um é oclusão e o outro periodônio. Quando nós falamos em oclusão, eu preciso enxergar o meu paciente, se ele possui uma oclusão fisiológica ou ela é patológica. Quando eu falo em oclusão fisiológica, eu preciso enxergar de acordo com Alonso de 2020, eu preciso enxergar essa palavrinha dato. Quando eu falo dato, eu tenho que falar de oclusão, oclusão bilateral. Esse paciente tem dentes posteriores em contato bilateral, eu tenho oclusão fisiológica. Eu tenho alinhamento tridimensional do plano oclusal, o AT, eu tenho os dentes numa curva de espírito e o Ilse em uniforme, eu tenho oclusão fisiológica e eu tenho padrão de desoclusão, seja ela pelos caninos ou seja ela em função em grupo, em equilíbrio, em harmonia, eu tenho a palavra dato. Então, eu tenho uma oclusão fisiológica e eu preciso conhecer isso para que eu não induza no meu tratamento restaurador uma hiatrogenia transformando aquela oclusão que poderia ser fisiológica em patológica. Uma restauração apenas de resina e composta, por exemplo, eu posso transformar aquele paciente numa oclusão patológica, desde que eu erre ou eu não tenha visão para equilibrar ou ajustar aquela restauração corretamente. Eu não posso induzir ou criar uma patologia oclusal naquele paciente. Então, isso é importantíssimo que a gente pense nesse ponto de falarem em desculpa, falarem em uma oclusão fisiológica sem pensar na qualidade desse paciente. Então, essa palavra dato, a partir de agora nós vamos escrever ou nós vamos comentar essa palavra em todos os casos que nós vamos mostrar daqui para frente. em relação a periodonto, que é um outro item importantíssimo, se dentro de um planejamento você não enxergar o periodonto de um paciente, o seu planejamento já está com falha ou já está fadado ao fracasso. Eu preciso, eu não tenho necessidade de ser um periodontista para enxergar periodonto, eu tenho que ser um clínico. Para que eu possa ser um clínico de qualidade, eu preciso e tenho obrigação de enxergar periodonto. Enxergar periodonto em relação ao biotipo periodontal do paciente. Esse paciente tem um biotipo periodontal, uma gengiva fina ou uma gengiva fibrótica. Isso é fundamental que eu enxergue isso diante de um planejamento restaurador. Eu preciso saber o que eu devo fazer. Por exemplo, um detalhe, um exemplo clássico, eu tenho que fazer uma coroa de cerâmica pura no incisivo central de um paciente. Esse paciente tem gengiva fina? Eu preciso criar um ambiente mucofibroso. Eu não posso principalmente usar fio afastador para que eu consiga reproduzir aquele dente ou copiar aquele dente porque o dano que eu vou causar àquele periodonto é muito maior do que qualquer coisa que tenha ocorrido nesse dente. Então, eu preciso enxergar periodonto para que eu tenha sucesso a curto, médio e longo prazo. Susceptilidade à doença. O que eu mais sou encantado com odontologia é que nenhum paciente é igual ao outro. E principalmente quando nós falamos em doença. A doença cárie, a doença periodontal ou a doença periodontal e cárie são condutas totalmente diferentes para cada paciente. Eu não posso ter um protocolo para todos os pacientes que eu atendo. Eu tenho o protocolo de tratamento ele tem que ser seguido ou iniciado de acordo com a susceptibilidade à doença desse paciente. Então, se eu tenho todo esse equilíbrio, todo o equilíbrio oclusal e periodontal, como consequência eu vou ter estética. Eu peço encarecidamente que nenhum planejamento seja ou colocado a estética em primeiro plano. Estética ela tem que ser consequência de um equilíbrio oclusal e de um periodonto sadio. Aí eu vou ter estética. Estética ela vem por si só. Estética ela vem com a qualidade de um equilíbrio oclusal e de um periodonto sadio. Não existe estética com o periodonto alterado. Não existe estética com uma interferência oclusal posterior. Porque essa estética vai cair no fracasso. Oclusão fisiológica lembra da palavra dato. Eu tenho oclusão bilateral em equilíbrio. Eu tenho alinhamento tridimensional do plano oclusal e eu tenho desoclusão. E isso é dato. Isso é oclusão fisiológica. oclusão patológica eu não tenho dentes posteriores eu não tenho oclusão eu não tenho alinhamento tridimensional do plano oclusal eu não tenho desoclusão. Como eu soluciono o problema desse paciente não é tão simples. Eu preciso sim dentro de um planejamento restaurador seja em dentes sadios ou dentes com fratura ou seja dentes com alteração do odontogênio. Nós vamos chegar lá já já e vamos conversando isso. então eu preciso enxergar a oclusão patológica. Esse caso por exemplo chegou na faculdade eu estava dando aula no sexto período e essa paciente chegou na porta e falou assim professor meu dente está andando dente tem perna dente anda anda por quê? Por que que esse dente migrou ou ele está vestibularizando? Observe que aqui eu tenho secreção purulenta eu tenho drenagem o periodonto está drenando espontaneamente gente quando você estiver diante de um dente que está vestibularizando um dente que está afastando ou seja criando um diastema que aquele paciente não tem pelo amor de Deus avalie a oclusão isso é muito simples você não precisa nem tocar no seu paciente peça o paciente para abrir a boca abra a boca e coloque a ponta da língua no céu da boca o mais posterior possível e vem fechando vem fechando até tocar o primeiro dente quando tocou o primeiro dente isso é a posição de relação cêntrica essa posição toda vez que nós deglutimos você toca em algum ponto que é a relação cêntrica só que esse ponto centro ele não pode ter uma discrepância maior que dois milímetros e isso aqui a tendência é o paciente voltar para a massa que tem grudação habitual quando ele volta quem sofre é o dente anterior por isso que esse paciente vestibularizou e quando eu tenho trauma oclusal associado com bactéria eu tenho destruição e perda de óssea ou perda do dente o tratamento para esse caso é muito simples exodontia também é tratamento aqui eu tenho lesão de furca não tem como salvar esses dentes eu não tenho como fazer alinhamento tridimensional do plano oclusal porque aqui eu tenho lesão de furca exodontia também é tratamento faço um planejamento para regeneração óssea guiada futuramente faço um implante aqui um implante que acabou o problema do paciente o paciente não tem osso ou não tem condições financeiras de fazer um implante aqui faça exodontia desse dente deixa ele com arco curto de pré a pré ele vai mastigar até pedra ele vai ter uma oclusão fisiológica sem interferência ou sem nenhum problema em relação a palavra data tá então lembre-se que exodontia também é tratamento essa é uma outra paciente uma outra aluna da escola ela estava já no nono período e eu estava dando aula no sétimo período ela chegou no meio da clínica e virou bem professor eu gostaria que o senhor fizesse uma placa para mim tem placa que placa placa para bruxismo eu falei assim bruxismo é falar para mim que eu tenho bruxismo já foi examinado e eu tenho bruxismo ah você tem bruxismo tá o que que você tem em termos de sintomatologia qual é a sua queixa dor eu tenho dor na face eu tenho cansaço muscular é mesmo vamos avaliar aplicar nessa paciente a palavra data eu tenho oclusão bilateral eu tenho alinhamento tridimensional do plano oclusal pelo menos nessa imagem e eu tenho desoclusão classe 1 de canino eu tenho a palavra data aqui por essa imagem tem ah ela tem sorriso alto essa aqui não é a queixa dela essa paciente tem queixa de cansaço muscular ela tá dentro de um grupo de 70% das mulheres que mostram gengiva não é a queixa dela gente a queixa dela é cansaço muscular essa é a abertura e fechamento dos dentes dessa paciente eu só no meio da clínica eu falo assim abra a boca bota a língua no céu da boca que vem fechando olha o primeiro toque aonde que tá esse toque olha isso aqui gente olha a extrusão do terceiro molar superior dos dois lados ela fez a exodontia dos terceiros molares inferiores e teve um traumatismo ou teve um trauma psicológico se sofreu bom não vem o caso e ela ficou com medo de fazer a extração dos superiores que eram os mais fáceis e foi deixando foi deixando acomodou e foi deixando esse dente foi instruindo e instruindo e entrou numa interferência em relação ao centro a causa da dor muscular até ela tá aqui essa paciente não tem que usar placa nenhuma ela não tem que fazer tratamento de bruxismo ela não é bruxa a única coisa que eu falei com ela vai pra cirurgia que é do outro lado e peça o pessoal pra fazer exodontia desse terceiro molar tirou o terceiro molar ela acabou a dor isso é planejamento gente isso é bom senso não é sair chegando pro paciente que tem dor e falar que ele tem que usar placa não placa realmente é um tratamento para o bruxismo ou para dor ou para diagnóstico diferencial para dor sem dúvida mas o exame clínico é fundamental pra que eu faça um planejamento se esse paciente realmente tem necessidade de fazer placa e fizeram um planejamento pra ela que ela tinha que usar placa e nada de placa que placa em relação a susceptibilidade a doença será que eu posso tratar todos esses seis pacientes da mesma maneira paciente susceptível a doença periodontal paciente susceptível a doença cárie paciente susceptível a doença cárie e doença periodontal será que eu posso cuidar desse paciente da mesma forma será que eu posso chegar nesse paciente por exemplo esse menino aqui tinha acabado de remover aparelho ortodôntico fez ortodontia com chave de molar com chave de canino com linha mediana tudo bonitinho mas quando tirou o aparelho esse paciente tá doente em relação a doença cárie corrige isso será que é só simplesmente chegar aqui botar resina composta fazer lente de contato fazer faceta de resina será que isso é odontologia se eu não tratar essa doença cárie tratar como reeducando o meu paciente no controle da placa bacteriana se eu não controlar a placa bacteriana nada que eu fizer vai funcionar a curto e médio prazo nada se eu colocar resina composta por exemplo nesse material nesse momento aqui será o pior material para esse paciente porque a resina composta não inibe o crescimento bacteriano muito antes pelo contrário ela favorece a prioritação bacteriana então se um paciente tem doença cárie é porque ele não tem controle de placa eu só tenho só existe doença cárie doença periodontal na presença de placa bacteriana ponto e eu preciso sim reeducar um paciente no controle da placa e reeducar não é fácil ensinar promover saúde bucal num paciente como esse não é fácil porque eu tenho que promover saúde bucal e eu preciso restabelecer a palavra dato nesse paciente que não tem mas como só que ele tem periodonto ele tem raiz ele tem osso mas ele não está na hora ou no momento certo para fazer isso eu preciso sim reeducar esse paciente saber e conhecer um pouco de anatomia de periodonto é importantíssimo eu preciso avaliar se meu paciente ele tem o arco com fegulagem de val em harmonia ou regular se eu tenho alguma discrepância em algum dente se eu tenho uma recessão gengival em um dente por exemplo é muito comum em pré-molares epa isso já é um sinal um exame importantíssimo para ser anotado para ser avaliado daqui a pouco uma interferência ou uma recessão gengival em um dente alerta liga a a a lâmpada vermelha porque isso aí é alerta eu tenho alguma patologia provavelmente uma patologia oclusal então eu preciso enxergar que eu tenho uma junção amelo-sementária eu preciso saber a distância que eu tenho dessa junção ao osso fisiológico eu preciso saber da crista óssea até a junção o quanto eu tenho de distância para que eu possa enxergar o meu paciente em relação a gengiva ou a mucosa queratinizada a gengiva quando eu falo eu estou falando de gengiva marginal livre eu estou falando de gengiva papilar eu estou falando de gengiva inserida e eu estou falando de mucosa violar quando eu falo mucosa queratinizada é gengiva é tudo gengiva papilar gengiva marginal livre gengiva inserida eu preciso enxergar a quantidade dessa mucosa e a qualidade principalmente a qualidade, o biotipo periodontal, se ela é fibrótica ou se ela é vascular. Isso é fundamental para o nosso planejamento. Quando nós falamos em substrato, e aí eu vou me referir a um tratamento adesivo que eu vou propor daqui a pouco. E quando eu falo em adesão, eu tenho que pensar no substrato. Eu tenho dois, basicamente, dois substratos. Eu tenho um substrato esmalte, esmalte e esmalte, e eu tenho um substrato dentina, eu vou, eu adoro, quem foi meu aluno, eu adoro fazer uma pergunta para os alunos. Eu tenho, por exemplo, um paciente como esse, paciente com queixa estética de um dente conóide. Um paciente de 15 anos e eu tenho um dente conóide ou dois incisivos laterais conóides num paciente de 70 anos. Eu pergunto para vocês, para que eu possa reanatomizar, e meu planejamento é fazer uma restauração de resina composta, reanatomizar com resina composta, com sistema adesivo e material restaurador, resina. A adesão ou a qualidade desse tratamento restaurador vai ser o mesmo num paciente de 15 anos de 70? Pensem que eu estou trabalhando no substrato apenas em esmalte, não tem dentina aqui, é esmalte. A qualidade do meu tratamento restaurador de um paciente de 70 vai ser o mesmo de um paciente de 15? Eu já vou responder. É óbvio que sim, é igual. Não tem diferença no esmalte, o esmalte já formou, ele não modifica morfologicamente com a idade. O esmalte é esmalte. A coroa clínica está formada, a única coisa de diferença que eu tenho no esmalte de um paciente de 15 para um de 70 é que aquele paciente de 70 eu tenho microtrincas no esmalte, eu tenho uma camada de esmalte superficial mais absorvida de flúor, mais resistente aos ácidos pelo flúor no decorrer da vida do paciente, mas quando eu vou fazer adesão num dente como esse, eu vou trabalhar só em esmalte. É, é só em esmalte. Eu não posso colocar ácido aqui e fazer uma resina composta simplesmente. Eu preciso criar condições nessa superfície para que o condicionamento ácido crie a microporosidade. Aí eu vou ter qualidade. Aí a adesão é a mesma. Por que que num dente, quem já usou aparelho ortodôntico sabe disso? Quando o ortodontista coloca um brect nessa região, ele não prepara o esmalte, ele não pode preparar o esmalte, ele não pode asperizar esse esmalte. Ele cola com ácido e um material base de compósito. Você já vira o brect soltando? É óbvio que vai soltar, porque a adesão aqui não é, não tem a qualidade ou não tem a microporosidade necessária para que obtenha essa retenção. Agora, quando eu proponho fazer uma restração num dente com anóide como esse, a proposta é que o asperize esse esmalte, crie um ambiente propício para que o ácido fosfórico seja removido, ou o ácido fosfórico funcione. Independente seja dente anterior, independente seja dente posterior. Eu preciso preparar aquela superfície do esmalte para que eu tenha sucesso, eu tenha retenção suficiente de qualidade adesiva. Então, a partir daí, isso é um substrato sadio. Nós estamos falando de esmalte. Daqui a pouco, eu entro no detalhe em relação à dentina. Só chamando a atenção que se eu falar em adesão na dentina, esse substrato de dentina que eu estou correndo a ponteira laser aqui, esse é um substrato. Aqui é outro substrato. Aqui é outro substrato. Aqui é outro substrato totalmente diferente. Aqui é outro substrato. Aqui é outro substrato. Então, esse é o desafio do substrato de dentina que nós vamos discutir daqui a pouco, porque eu preciso enxergar isso. A dentina não é uniforme. O grande problema da literatura ou da ciência é que a adesão na dentina não é uniforme, por vários motivos que nós vamos discutir. Porém, o esmalte, desde 1955, com o Bunocore, a adesão no esmalte é a mesma, desde que, não esqueço, que eu faça asperização no esmalte. Eu vou ter qualidade adesiva. Esse caso, por exemplo, esse caso dessa moça, é raro você conhecer ou estiver diante de um paciente com dentes conóides e com arco regular gengival em harmonia. Quando eu falo em harmonia, eu tenho a mesma altura do arco regular gengival. Isso é difícil, um caso desse é difícil de você encontrar outro. normalmente você tem a altura ou a curva dessa gengiva aqui embaixo. E eu não posso reanatomizar um dente com arco com regulagem de vál alterada. Às vezes, eu preciso lançar a mão. Por isso que eu estou batendo na tecla a importância de se enxergar periodonto para fazer um planejamento correto do restaurador. Então, esse é um caso raro que eu nunca vi outro caso igual esse que foi simples de solucionar. Primeira coisa, como todos os casos de alteração de forma, é um enxeramento diagnóstico. Todos os casos eu faço enxeramento diagnóstico. E todos os casos em dentes anteriores eu faço uma matriz chamada de matriz de etiche, que é uma matriz utilizada com silicone de condensação. O segredo dessa matriz é um só. É que eu tenha espessura suficiente de silicone de condensação, ou seja, silicone de adição de silicone, para que, quando eu fazer uma compressão nessa silicona, ela não altere ou ela não deforme. Por isso que eu preciso de ter espessura. Esse é o segredo dessa matriz. Então, provando, fazendo a prova em boca dessa matriz, que isso aqui eu fiz uma moldagem da palatina do enxeramento diagnóstico. Essa é uma outra matriz que é feita com acetato. Eu, particularmente, não gosto do acetato, porque ele deforma e ele não me dá a cópia ou a fidelidade que eu consigo na silicone. Então, particularmente, eu prefiro a de silicone. Aqui, a seleção, na época, eu fiz esse caso, nós tínhamos na faculdade a resina Carisma e a Tetrixeran. São duas micro-híbridas. São duas resinas micro-híbridas, resinas convencionais, fantásticas. Até hoje, eu tenho essas resinas no mercado. E elas são micro-híbridas de alta excelência qualidade, de excelente qualidade. A única coisa que eu fiz, isso em todos os casos também, eu aconselho vocês que comecem a fazer, o mapeamento de todos os dentes. Eu sempre coloco todas as cores que eu selecionei, de cervical para incisal. Mas você tem que colocar de todas, todas. Eu não vou trabalhar na reanatomização do dente, eu estou reanatomizando um dente conóide, eu tenho que trabalhar com a cor desde a cervical, corpo incisal. Eu tenho que desenhar no meu paciente qual é a translucidez que esse paciente tem, se ele tem translúcido e qual tipo de translúcido ele tem. Nesse caso, na época, eu associei que as resinas não tinham, a única resina que tinha um translúcido, translúcido mesmo, era a XRV, da Herculate XRV. Ah, mas você pode misturar uma tetrique com a Herculate XRV? Óbvio que eu posso, por que não? Todas as duas, a matriz orgânica é bis-GMA, não tem contraindicação nenhuma de você misturar uma marca com outra, tá? Quando, nesse caso, eu preciso da translúcido, que a tetrique não me dava essa translucidez que a paciente tinha. Então, o condicionamento ácido, o objetivo é exatamente esse, criar essa microporosidade e eu só posso, que eu só vou obter essa porosidade a partir de duas maneiras. Uma, antes do condicionamento ácido, faça profilaxia com pedra pomes e água. Nunca pasta profilática. Pasta profilática tem glicerina, ela vai reduzir a efetividade do condicionamento ácido. Então, pedra pomes e água sempre, sempre antes do condicionamento ácido. Para você remover toda a placa bacteriana ou biofilme daquele dente, para que aquele ácido tenha a efetividade do condicionamento. Segundo, após a limpeza, uma asperização do seu esmalte ou daquele dente que você vai tratar. Asperizar é você utilizar uma ponta de mantada em baixa rotação, não para desgastar o dente, e sim criar uma rugosidade para que eu tenha ou o produto final e eu obtenha esse tipo de porosidade ou esse tipo de micro-retenção efetiva do condicionamento ácido. Então, o condicionamento ácido é a abordagem mais confiável para adesão no esmalte. E isso, não tem dúvida. Desde 1955, o monocólico e a gente sabe disso. Então, essa é a indicação. Procure uma ponta de mantada que associe ou adapte que tenha a condição para você ter uma melhor asperização desse esmalte. Essa é uma ponta que eu gosto muito de trabalhar com ela, a 1111, mas nessa área eu vou ter que usar uma, por exemplo, 22, uma 2200 com uma ponta de lápis para que eu possa asperizar. Mas sempre, não esqueçam disso, sempre no contra-ângulo, que aí você não desgasta o seu esmalte, você só remove ou produz uma rugosidade para aumentar a efetividade de condicionamento ácido. A condição de isolamento absoluto, muita gente, eu já ouvi falar muito, ah, o condicionamento eu demoro muito a fazer. Gente, fazer um condicionamento, um isolamento de pré a pré, você não gasta menos, você não gasta mais que dois, três minutos. Isso é muito pouco tempo para a qualidade do seu tratamento que você vai obter. Além da umidade do epitério circular, você tem a umidade do ar do paciente que está respirando. E isso vai interferir na qualidade do seu produto final. É óbvio que esse resultado ou essa consequência dessa umidade, você não vai ter oportunidade de visualizar isso a curto prazo, vai ser a médio e longo prazo. Você vai ver o fracasso de uma restração a médio e longo prazo, por causa da umidade. Então, a importância do isolamento absoluto. O que eu quero nessa matriz dietista, aqui no caso eu usei uma translústica, é eu quero obter a altura cérvico incisal e a largura médio distal. É isso que eu preciso dessa matriz. É só isso. O resto é a técnica mais eficaz para você obter cor. Porque eu vou trabalhar agora, trabalhando com dentina, depende da resina que você escolheu. Eu tenho que trabalhar com cores cervical, de corpo incisal e translúcido. Agora eu vou reanatomizar esse dente muito mais fácil, porque a largura e a altura, o mais difícil está aqui. Então, o resto fica fácil. E aí eu obtenho um resultado como esse, pós-polimento, com características agora de qualidade, com proporção maior, largura e altura, com harmonia em termos com os dentes vizinhos. E eu tenho uma qualidade de um tratamento que ele é reversível, uma qualidade de um tratamento barato e extremamente estético e funcional. Então, isso é o objetivo de num dente sadio, num esmalte sadio, a gente obter um sucesso com essa qualidade. Agora, quando muda o substrato, agora muda todo o nosso planejamento. Quando nós falamos de substrato alterado, esses são pacientes que eu vou mostrar a partir de agora, são pacientes do projeto Célia e meu, é o projeto que a gente montou há dois anos atrás e nunca fizemos uma divulgação e nós não damos conta de tanto paciente que a gente recebe. Vem pacientes de todo o interior de Minas Gerais, nós estamos recebendo pacientes. E cada caso mais cabeludo que o outro. Cada caso que fala assim, pelo amor de Deus, nós temos que ajudar essas crianças. E quanto mais jovem a gente obter, a gente estiver diante dessas crianças, para que a gente possa fazer um planejamento correto, melhor vai ser. Melhor é o resultado. E por isso a importância de uma visão multidisciplinar nesses casos, que nós vamos precisar da radiologia, nós vamos precisar da odontologia restauradora e nós vamos precisar da ortodontia. E quando nós falamos da ortodontia, nós vamos precisar muito, que há todos os pacientes, 99% dos pacientes de amelogênese, por exemplo, eles precisam de ortodontia, porque é classe 2, é medida aberta. Então, o que eu quero falar de substrato é, esse esmalte de um paciente de um tipo de amelogênese, ele tem esmalte? Tem. Ele tem dentina? Tem. Mas todo esmalte. E a dentina são alterados. Não é um esmalte sadio. Eu tenho patologia aí. Um paciente como esse, com uma hipoplasia sistêmica, essa é a famosa HMI, ou hipo-hominalização do molar incisivo, esse esmalte, essa dentina, esse esmalte, são totalmente ineficientes para adesão. Às vezes, eu preciso, quando eu tenho que, em muitos casos, eu preciso de anatomizar, como esses casos, por exemplo, eu preciso alterar a dimensão vertical de oclusão desse paciente. Eu preciso restabelecer uma nova função desse paciente. Através do teste fonético, nós vamos descobrir e determinar a altura necessária para isso. Mas, se eu tenho uma dentina alterada, se eu tenho um esmalte alterado, será que eu tenho fazer o que para eu obter uma adesão? Eu vou trabalhar isso com adesão, com resina? Se essa dentina não é sadia, não é normal, ela é alterada, eu preciso lançar mão técnico para que eu consiga retenção e selamento suficiente. O pouco esmalte que o paciente tiver, eu vou lançar mão nele. Eu preciso asperizar. Ah, mas o esmalte é alterado? É. mas de ruim para ruim, eu prefiro ele ou sem ele. O que você prefere? É com ele? Então, qualquer adesão que eu tiver de média à qualidade, nessa qualidade, nesse esmalte, eu vou aproveitar. Eu preciso de todo recurso ou tudo, todos os substratos que eu puder lançar a mão dele, eu vou lançar. Só que, nesse caso, eu preciso reconstruir um acústice funcional, por exemplo. O primeiro molar inferior com acústice funcional aos vestibulares. Como que eu obtenho retenção e selamento, nesse caso? Através de macro-retenção. Então, isso nós vamos lançar a mão e vamos criar macro-retenções para que o substrato seja beneficiado, ou o sistema adesivo seja beneficiado como forma de retenção e de selamento. Nós vamos falar muito sobre isso. Casos como esse, com mancha de um incisivo, característica de hipoplasia traumática, que esse menino eu nunca vi um caso simples, um caso com uma mancha no incisivo central causar tanto transtorno emocional para uma criança como esse menino. Eu nunca tinha visto provocar uma reação numa criança por uma mancha dessa. Aí entra a importância da ontologia. O paciente de HMI como esse menino, quando eu tenho manchas no incisivo, tem alterações nos molares. Esse menino de amelogênese observe que tanto a dentição decidua quanto a permanente eu tenho a mesma patologia ou a mesma alteração. Isso é característica de uma alteração ou de um substrato alterado por uma etiologia genética. Acomete todas as duas dentições. Essa é a diferencial que nós vamos discutir daqui a pouco. Pacientes com o substrato alterado como essa criança que chegou com esses dois incisivos centrais. a menina tinha sete anos vocês vão ver o caso. Hoje ela está com dezesseis anos. Qual é o diagnóstico disso? Eu preciso fechar o meu diagnóstico para que eu tenha o bom senso suficiente para criar um planejamento correto para essa criança. Uma paciente que veio com uma complexidade como essa. Quem me pediu na época foi o professor Henrique que é chefe da ortodontia. Ele me pediu que eu ajudasse no planejamento dessa criança. Uma paciente que é mordida classe 3 uma paciente com amelogênese não tinha condições de colocar o brect nessa criança e eu precisava de... Eu falei não Henrique dá para a gente alterar a dimensão vertical da oclusão. Deixa eu moldar essa paciente deixa eu fazer um enceramento diagnóstico e eu te mostro o que eu consigo fazer para a gente para você ajudar essa criança. Porque essa criança precisa de dentística precisa de orto precisa de cirurgia ortognática e vai precisar da gente de muita ajuda da odontologia. Essa outra paciente que está com tívida amelogênica é o segundo caso que eu pego com essas características ela apareceu no nosso projeto e com um agravante além dessa alteração no esmalte no substrato no esmalte eu tenho uma alteração seríssima uma destruição uma paciente jovem uma paciente de apenas 20 anos com uma destruição muito acentuada de osso uma doença periodontal crônica e eu preciso dar uma ênfase como é como que eu vou cobrar essa paciente eu tenho uma alteração oclusal quer dizer a palavra dato está totalmente desgovernada eu tenho uma alteração no substrato eu tenho uma rugosidade no substrato do esmalte que não deixa ou não dá condições eu não tenho essa paciente não tem condições de controle de placa bacteriana por isso o motivo dessa doença periodontal instalada generalizada essa paciente nós estamos operando a boca dela toda nós estamos usando inclusive engrossando ou aumentando a espessura de mucosa queratinizada através de PRF ou fibrina rica em plaqueta utilizando técnicas modernas para a gente ajudar essa paciente pensando no futuro eu tenho que preparar essa paciente para ela ir para a ortodontia mas como que ela vai para a ortodontia com essas condições com essas características e com essas características periodontais não tem como então nós estamos preparando essa paciente infelizmente veio a o covid a pandemia que destruiu todo o planejamento que nós estávamos com essa paciente já operei ela três lados dela essa paciente precisa de atendimento nós estamos de pé e mão amarrada eu disse ela estamos com o pé e mão amarrada com essa paciente e eu tinha prometido para ela esse ano que eu daria para ela de presente de casamento que ela está casando uma qualidade de sorriso para esse ano e eu espero que ela tenha ou que ela venha mudar a data do casamento dela para eu ajudar para eu dar essa foto a fotografia que ela tanto ameaça esse é um outro paciente que apareceu no nosso projeto esse paciente esse rapaz tem 19 anos com a característica de amelogênese extremamente crítica zero de esmalte e eu preciso criar eu preciso de restabelecer a forma desse paciente ou desses dentes restabelecer a palavra data nesse paciente para que ele consiga dar uma harmonia para que ele a ortodontia venha nos ajudar com a qualidade de oclusal a qualidade de alinhamento e a qualidade de desoclusal nós vamos precisar muito da ortodontia e o Rodrigo professor da horta que está fazendo parte do nosso projeto que vai nos ajudar muito nisso aí e aí agora nós entramos no substrato dentina quando nós falamos substrato dentina esse é o desafio da adesão dentina é uma é uma coisa diferente quando nós falamos adesão em dentina muda tudo a odontologia não tem o que descobrir mais em relação à dentina porque a dentina muda a dentina muda em relação à profundidade cavitária a dentina muda à medida que nós vamos envelhecendo a medida a dentina muda quando você tem tratamento restaurador a dentina muda quando eu tenho preparo cavitário a dentina muda constantemente se eu tenho uma caixa proximal uma parede axial aqui eu tenho uma parede axial aqui parede axial em relação à profundidade são diferentes eu tenho uma dentina reacional aqui eu tenho uma dentina reacional em toda extensão eu tenho dentina reacional com características mineralização diferentes obviamente a adesão totalmente diferente eu tenho uma dentina sadia entre aspas aqui eu tenho uma dentina de boa qualidade para adesão aqui mas eu não tenho nem aqui nem aqui nem aqui então o mesmo sistema adesivo como ele vai comportar uniformemente aqui não tem como aí entra o fator de insucesso na adesão porque eu tenho um problema seríssimo aqui eu tenho água eu tenho um problema seríssimo aqui eu tenho falta de água tanto a falta quanto o excesso são prejudiciais para adesão mas eu tenho esmalte então eu tenho uma qualidade de selamento tem eu tenho uma qualidade de retenção tem eu preciso agora pensar naquele substrato para adesão será que vale a pena eu colocar ácido nessa dentina colocar sistema adesivo aqui ou não nós vamos discutir isso bastante tá um preparo de uma prótese fixa por exemplo como nesse caso utilizando os dois incisivos laterais pense que esse substrato são paredes axiais paredes axiais são paredes que eu estou muito próxima do complexo dentina polpa estou muito próximo do tecido condutivo pulpar eu tenho nessa área tubos extremamente amplos jorrando água nesse meio pela permeabilidade dentinária eu tenho um desafio muito grande na adesão aqui ah mas eu eu devo fazer tratamento de canal para fazer uma prótese fixa nunca eu tenho que fazer tudo para salvar para manter esse complexo dentina polpa vivo ah mas você está falando que a adesão aqui não funciona não funciona porque eu tenho muita água você vai ter sucesso na adesão nós vamos discutir isso bastante daqui pra frente observe que quando eu faço condicionamento ácido aqui eu tenho a smirley uma microscopia de uma fotomicroscopia de uma smirley ou seja o barro dentinário na dentina aqui pós condicionamento ácido o peste que é uma das maiores autoridades de adesão do mundo ele sempre desde 82 ele disse que apenas 75% desses tubos dentinários são preenchidos pelo sistema adesivo 25% de tubos ficam abertos jorrando água na superfície e quando eu falo água eu estou falando de fracasso de adesão estou falando de fracasso da camada híbrida porque a camada híbrida ela não é impermeável ela é extremamente permeável e a água ela vai por hidrólice ela vai ocorrendo fraturas dessa camada híbrida e aí entra um insucesso a falha na adesão pela água então tanto a falta quanto o excesso de água são prejudiciais para a adesão um substrato dentinário onde eu não tenho uniformidade de dentina cada dentina é um substrato diferente eu vou ter variações muito grandes de qualidade adesiva ou de camada híbrida então a adesão nessa parede de fundo e o professor Ricardo Marinho de Carvalho ele sempre diz uma coisa que é muito interessante que gravem isso quando se fala em resina composta ou de camada híbrida ou selamento ou sistema adesivo eu tenho que pensar em retenção ou eu preciso falar em selamento quando eu falo de selamento será que com sistema adesivo eu consigo pense nas paredes de fundo paredes de fundo é paredes pulpar e paredes axiais as paredes axiais e a parede pulpar eu vou obter selamento com sistema adesivo nunca ah mas e a retenção eu vou perder em retenção jamais a retenção das paredes dentinárias e de esmalte ao redor do preparo capitário são suficientes para reter qualquer material adesivo adesivo então pense na parede de fundo onde eu tenho uma diferença gritante na qualidade ou do tipo de dentinas diferentes será que vale a pena eu colocar ácido fosfórico numa dentina de parede de fundo parede de fundo repito parede de paredes pulpar e parede axiais será que justifica ou vale a pena eu usar isso eu estou criando falhas na minha ou errando na minha adesão pensem nisso ou se eu penso em nas falhas essa uma foto que o Ricardo Marinho de Cavalho ele me cedeu do Pejley essa foto onde um corte de um molar proveniente de uma parede pulpar ou uma dentina profunda após o condicionamento ácido olha a quantidade de água 10 segundos após o condicionamento ácido olha o que está saindo de água dentro dos tubos dentinários isso será que o seu sistema adesivo é compatível com essa água nunca então nós temos falhas na adesão em relação ao controle da umidade nós não conseguimos na parede de fundo controlar essa água não tem como se eu coloquei ácido eu vou ter esse insucesso essa é a hidrólise que vai ocorrer na camada hídrica por causa dessa água eu vou ter falha na aplicação do primer do adesivo do sistema adesivo se eu não souber aplicar corretamente um sistema adesivo na dentina eu vou fracassar por isso que preciso de um protocolo para adesão e eu vou eu vou errar muito eu posso errar muito se eu cometer falhas ou erro no meu protocolo na evaporação do solvente nós vamos falar um pouquinho sobre solvente já já tá mas lembre-se que esta água ela é fundamental para que eu tenha erros em adesão eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu adoro fazer perguntas nos cursos de afeiçoamento e especialização sempre eu começo com essa pergunta alguém teve ou está tendo sensibilidade pós-operatória com resina composta o seu paciente está tendo queixa de sensibilidade pós-operatória com resina composta se tem gente pare reveja o seu protocolo de adesão item por item que você está cometendo erro isso é falha na adesão isso é insucesso e nós temos que buscar aonde está a falha porque eu posso dizer de cadeira isso na minha tese de doutorado o Rodrigo falou sobre isso eu fiz em tentina em polpa exposta eu fiz mais de 180 pacientes sabe qual foi a condição de sensibilidade pós-operatória em polpa exposta colocando sistema astro e sistema indesivo em cima de polpa em cavidade bastante profunda qual é a condição de sensibilidade pós-operatória zero eu não estou recomendando condicionar astro pelo amor de Deus em cima de polpa eu estou dizendo é que independente da profundidade cavitária que você que o paciente aquela cavidade está você não pode ter sensibilidade pós-operatória ponto se tem é erro falha na adesão e nós temos que descobrir onde está o erro isso aqui é um preparo de uma coroa total num sistema adesivo a base de cetona que é o prime bond e um sistema adesivo a base de etanol ou solução metanol que é o single bond observe que a camada híbrida isso é após a condição do adesivo foi feita uma moldagem em cima do preparo acreditável pós-condicionamento ácido e aplicação do sistema adesivo e se cada bolha dessa aqui isso é água gente isso é água isso é a permeabilidade dentinária isso a camada híbrida não é ela não é impermeável isso a quantidade de água que sai da sua camada híbrida imagina se sua resina vai ser compatível com isso porque aqui em cima desse sistema adesivo eu vou colocar resina composta ou um cimento resinoso pensem nisso outro substrato desfavorável para adesão eu brinco que isso aqui é igual o cemitério do Bonfim aqui jaz um túbulo dentinário esse túbulo foi obliterado não tem como você desobstruir isso mais não tem como você pode colocar sulfuro que você não vai criar túbulo dentinário mais mas para que eu quero túbulo dentinário para ter água eu não posso ter nem excesso nem falta esse é o trabalho de canca famoso na literatura eu preciso de uma qualidade ou de uma quantidade de umidade para que eu tenha qualidade adesiva então se eu tenho uma dentina profunda eu vou ter falha vou porque eu tenho excesso de água se eu tenho uma dentina esclerótica eu vou ter falha vou porque eu tenho falta de água se eu tenho uma dentina acertada por cárie eu tenho falha tem porque eu não tenho túbulo dentinário eu não tenho água eu tenho uma dentina totalmente desorganizada isso aqui é dentina reacional você quer colocar ácido adesivo para que isso lembre-se que isso aqui é parede fundo para que eu tenho colocado esse sistema adesivo aqui nós vamos falar eu quero deixar para falar o que eu aconselho vocês usarem aqui a partir do momento quando eu falar sobre contração de polinização quando eu falar sobre detalhes sobre contração aguarde e sistema adesivo qual é o melhor sistema adesivo é aquele que não erro primeiro segundo é aquele que eu conheço qual é o solvente que o sistema o fabricante nos forneceu e se esse paciente se esse sistema adesivo tem carga porque a carga nós vamos discutir daqui a pouquinho solvente existe na verdade nós temos três tipos de solvente água solução metanólica e sistema adesivo com cetona por que que eu tenho que ler abrir a bula para saber qual é o solvente do sistema adesivo que eu vou utilizar porque de acordo com o solvente vai determinar diretamente quantas camadas de sistema adesivo você vai ter que usar quanto mais volátil for o meu solvente maior o número de camadas pega os trabalhos de dois mil todos do perdigão que é uma sumidade nessa linha de pesquisa todos eles sistema adesivo sistema adesivo com solvente cetona cetona são obrigados a utilizar no mínimo quatro camadas e no mínimo quatro camadas sem encharcar a cavidade aí entra um problema de aplicador existe o macrobush e o microbush qual eu uso se eu uso o macrobush eu estou criando além de gastar excesso de material eu estou jogando dinheiro fora eu estarei produzindo uma dificuldade para eu obter sucesso eu tenho que ter micro bush quanto mais fino melhor e eu vou aplicar essa camada essas quatro camadas com intervalo de 30 segundos ou removendo o excesso jogando o ar a 20 centímetros de distância ou aguardando 30 segundos clinicamente são as técnicas preconizadas para que esse solvente volatilize eu aplique outra camada faça a mesma coisa outra camada faça a mesma coisa até a quarta camada e isso não se esqueça para sistema adesivo a base de cetona quando eu tenho um sistema que é extremamente volátil só a última camada que você pode polimerizar não esqueçam disso tá quando se fala solvente etanol ou solução metanólica mudou é um sistema adesivo que é extremamente volátil mas ele tem ele é solução ele tem água então ele um pouco mais lento do que o cetona todo sistema adesivo a base de cetona são duas camadas somente a última que você polimeriza e quando eu tenho um sistema adesivo a base de água eu tenho que aplicar o primer primeiro aplicar em duas camadas para depois aplicar o sistema adesivo somente aí que eu vou polimerizar tá então só para ficar claro para vocês visualizem qual é o solvente do sistema adesivo que você está usando para que não ocorra erro se é cetona quatro camadas somente a última que você polimeriza e entre uma camada e outra use um papel absorvente ou o próprio microbusch enxugando uma toalha de papel remova todo o excesso a partir daí que você vai aguardar 30 segundos ou vai jogar o ar de longe por 10 segundos ou vai aguardar esses 30 segundos para que ocorra a volatilização em cada camada você faz isso somente a última que você polimeriza ficou claro em relação a carga vou dar o exemplo do single bond single bond e single bond 2 qual é a diferença desse sistema adesivo é o mesmo componente ou os mesmos componentes eu tenho nos dois a não ser a única diferença o 2 eu possuo carga de nanopartícula hoje os sistemas adesivos todos hoje eles possuem carga por que eles têm carga para aumentar a resistência à compressão o sistema adesivo que eu uso para anterior é o mesmo que eu vou utilizar para posterior e quando se fala posterior eu tenho que pensar na carga oclusal na mastigação então eles incorporaram carga de nanopartícula para aumentar a resistência à compressão por isso tem carga apesar da 3M ser uma das que não preconiza você homogenizar o seu frasco pelo amor de Deus tem carga tem você não usa vira o seu frasco constantemente então esse esse frasco quando você sai do seu consultório até no outro dia ele ficou em repouso essa carga por mais que ela seja de nanopartícula ela vai decantar então antes de você utilizar qualquer sistema adesivo dá uma misturada uma homogenizada nesse frasco não vai dar ler no seu braço não vai dar cansaço não vai dar nada mas homogenize para que você tenha uma qualidade de camada híbrida uniforme principalmente falando em dos posteriores tá e surgiram os adesivos e hoje a moda é falar em adesivo universal um adesivo que é dito eu chamo de MacGyver o professor Eduardo Fubá ele fala que é bombril e realmente é mil e uma utilidade assim é preconizado pelo fabricante esse é um sistema adesivo é autocondicionante e quando eu falo sistema adesivo é autocondicionante pelo amor de Deus tome cuidado com a coisa autocondicionante não é para colocar ácido na dentina primeiro ponto se você colocou ácido você desobstruiu o seu tubo dentinário vai ter água se teve água se tem água no tubo o autocondicionante vai zebrar lembre-se que autocondicionante ele não condiciona esmalte ele não tem capacidade de condicionar esmalte e aí entra um pequeno detalhe técnico a coisa mais difícil hoje nos materiais que nós temos no mercado é você ter um ácido fosfórico que ele seja gel ou seja que você consiga com uma agulhinha de ponta fina que você consiga colocar somente em esmalte sem escorrer para a dentina tem algum? alguém consegue essa proeza? porque os ácidos que nós temos no mercado brasileiro você não consegue você não tem ácido ele começa gel e depois ele vira água e ele escorre para a dentina que condicionou a dentina o autocondicionante já não presta você vai ter falha é óbvio que toda literatura se você pega os trabalhos de adesão com autocondicionante seja o da 3M seja o do Cléafil da Curarai seja o da Dentsply qualquer autocondicionante se você ele é para modificar a Smirley se eu removi com o ácido fosfórico eu vou ter problema com os autocondicionantes tome cuidado com promessa de fabricante fabricante ele quer vender então eu preciso e tenho a obrigação de conhecer um pouquinho do material odontológico para que eu tenha sucesso com ele então tome cuidado na escolha do meu sistema adesivo observe bem se eu quero um convencional ou autocondicionante cada um tem as suas particularidades todos os dois são bons são desde que você use corretamente desde que você consiga volatinizar o solvente corretamente e que você saiba se tem carga ou não se tem carga homogeneize o seu frasco sempre dolibilidade dos procedimentos adesivos tome cuidado com esse procedimento classe 5 eu canso de ver classe 5 e todas elas com falha por quê? porque eu tenho dois substratos totalmente diferentes eu tenho um substrato aqui que é esmalte que não tem filtração observe eu não tenho filtração no esmalte óbvio que eu tenho selamento eu tenho retenção e tem selamento ao passo que na dentina cervical na dentina cervical é o pior substrato que exige para adesão e principalmente restaurações ou cavidades classe 5 por exemplo onde eu tenho uma dentina totalmente mineralizada ou modificada seja por idade seja por atrição seja por erosão ácida seja por como motivo for você tem um envelhecimento dessa dentina você tem uma alteração morfológica da dentina então eu tenho fracasso na dentina classe 5 tome cuidado com classe 5 principalmente em pacientes idosos pacientes idosos eu tenho uma um grande existe uma frase que todo mundo conhece à medida que nós vamos envelhecendo nós vamos tornando voltando a ser criança por que isso? essa frase está correta porque nós vamos perdendo a coordenação motora a criança não tem coordenação motora e o idoso também não tem coordenação motora depois de um certo tempo e se ele não tem coordenação motora ele não tem qualidade de higiene de controle de placa bacteriana se eu tenho um material que ele não inibe o crescimento do bacteriano se eu tenho um material que não adere no substrato cervical e eu tenho um material que sofre contração de polimerização eu vou ter fracasso se eu não tenho higiene com resina composta fracasso 100% dos casos então os fatores relacionados ao higiene estão diretamente ligados à qualidade de higiene a relação a técnica é exatamente a condição e escolha do material e a execução do material e nas características morfológicas e fisiológicas do substrato que nós já estamos discutindo isso substrato esmalte dentina que é a diferença e a qualidade na adesão deles pensem nisso mas com o que que é o restauro podemos discutir em outro em outra abordar outro assunto esse curso que a professora Elisa propôs propondo para o departamento que nós reunimos e montamos esse curso de aperfeiçoamento atualização é fantástico exatamente para a gente discutir cada ponto desse e é um assunto fundamental restaurar classe 5 eu preciso saber que material que eu vou utilizar e existem materiais de excelente qualidade para ser usado de forma rápida barata e extremamente eficiente e principalmente inibe o controle da placa bacteriana porque libera flúor e segundo é extremamente compatível com o periodonto ele não produz essa recessão gengival que todas as instalações classe 5 você vai ter esse sabor que é essa recessão provocada pela fuga do periodonto devido a um material chamado resina composta em relação agora a resina composta qual a melhor resina composta eu posso dizer para vocês uma coisa a melhor resina composta é aquela que você acerta a cor é aquela que 70% dos seus casos ou de 50% a 70% você acerta a cor essa vai ser a melhor resina hoje as resinas compostas são de micro híbrido de nano híbrido ou de nanopartícula eu preciso sim dominar a cor porque todas as resinas hoje são boas são excelentes resinas que tem cor que tem translucidez que tem opacidade opacidade e tem opalescência e tem tudo que eu preciso eu tenho resistência a abrasão por isso que hoje nós podemos utilizar uma resina composta nos dentes posteriores e ela tem excelente qualidade de resistência tanto adesivos em relação aos adesivos com carga como as resinas compostas então resina boa é aquela que você domina ponto então vamos falar um pouquinho mais de resina agora segundo quando eu falo de resina eu preciso saber eu quero que vocês entendam e precisam saber na ponta da língua o que é contração de polinização porque esse é o grande vilão dos compósitos ou dos materiais adesivos chama-se contração de polinização o dia que acabar contração de polinização os materiais compósitos serão os melhores materiais de antologia que surgiram no mundo mas infelizmente a contração de polinização está embutida nos materiais então o que é uma contração de polinização nada mais é do que uma redução em volume quanto maior o volume maior a contração de polinização e como eu controlo essa contração como eu evito essa contração de polinização não tem jeito não é com número de camadas não é com com técnica incremental não há nada nem nós não conseguimos controlar isso porque a contração é determinada pelo químico do fabricante é a indústria que determina quanto ela vai contrair de 1 a 6% gente 1% falando em resina composta é muita coisa então não tem como eu evitar contração o que tem como eu evitar chama-se estresse gerado pela contração e polinização isso é outra coisa tá as consequências clínicas de uma contração é falha infiltração marginal porque eu tenho uma desadaptação eu tenho um gap marginal que toda resina vai ter enquanto existir contração de polinização agora eu preciso entender que clinicamente falando eu tenho como controlar o fator C o que é fator C? fator de configuração cavitária o que é fator de configuração cavitária? é o número de paredes que você vai aderir ou vai utilizar na adesão que vai ter adesão dividido pelo número de paredes livres ah, eu não estou entendendo então vamos pensar clinicamente imagine um preparo cavitário de um molar uma cavidade classe 1 de molar eu tenho quantas paredes para adesão eu tenho a parede vestibular a lingual a mesial e a distal e eu tenho a parede pulpar cinco paredes dividido por uma parede de uma parede que é o alívio que é o oclusal divida cinco por um fator C igual a cinco seria uma das piores cavidades para ser restaurado com resina composta porque o estresse gerado pela contração de pulmonização vai ser muito grande então eu vou ter uma deflexão de custo pela contração de pulmonização e eu vou ter falha na camada híbrida que vai romper a camada híbrida então esse é o problema eu preciso enxergar o número de de paredes que eu estou colocando na minha resina composta e sempre divida pelo número de paredes livres você vai começar a ter sucesso aí tá vamos falar mais um pouquinho sobre isso para vocês entenderem voltando a resina composta existe hoje saiu aqui no Brasil de quatro anos para cá uma resina chamada resina bulk bulk fio uma resina que pelo esquema do fabricante pelo desenho é um molar cortado é uma classe 1 aqui que ele recomenda que eu posso colocar um incremento único de 5 até 5 milímetros de incremento epa então vamos voltar um pouquinho na contração de polinização o que é contração não é volumétrica quanto maior volume maior contração então consequentemente se eu coloco um volume um incremento de 5 milímetros dependendo do tamanho da extensão dessa cavidade vestíbulo igual mesestal concorda que eu estou aumentando a contração de polinização se eu aumento a contração eu estou aumentando o estresse que vai ser gerado nas paredes de adesão então por que que o fabricante recomenda que você pode fazer uma restauração rápida e simples em um único incremento de até 5 milímetros por essa resina eu vou confeccionar a restauração de resina agora em 3 minutos eu passo adesivo em 30 segundos eu em 1 minuto vamos colocar 1 minuto para o sistema adesivo 1 minuto para inserir a resina composta e 10 segundos para polinizar uma resina opa eu não gastei 3 minutos para fazer uma restauração de resina classe 1 em 3 minutos eu fiz uma restauração de resina será que isso é verdade? pelo amor de Deus raciocine em relação a materiais lembra a frase do Ricardo eu tenho que conhecer a ciência eu tenho que conhecer o material para depois eu dominar a técnica então voltando quanto maior o volume maior a contração quanto maior o número de paredes aderidas maior o estresse gerado pela contração de polinização ah mas eu vou fazer outra pergunta agora 5 milímetros de incremento da literatura toda toda todas que você procurar na odontologia ela alega que a espessura máxima de uma resina composta para ser polimerizada tem que ser no máximo 2 milímetros vem um fabricante agora e fala que polimeriza com 5 milímetros por quê? porque a resina é translúcida é a única vantagem dela ou vantagem entre aspas tá que ela é translúcida ela deixa passar a luz então ela polimeriza até 5 milímetros será que isso é vantajoso? e aí passa para essa foto essas duas fotos aqui esses dois desenhos esquemas são de fabricantes tá gente? aí está falando que a resina de compostos convencionais incrementos oblíquos ou horizontais até 2 milímetros de espessura vamos pegar esse primeiro incremento roxo aqui quantas paredes de adesão ele tem aqui? uma duas quantas paredes de alívio? uma dois divididos por um fator C por incremento fator C igual a dois tranquilo maravilha eu não vou gerar estresse de contração na camada híbrida maravilha isso que está na literatura desde na década de 90 desde a década de 80 eu venho com a mesma filosofia e funcionando agora chega um fabricante e diz que a técnica bulk incremento único de resina composta regular até 5 milímetros será que isso aqui é verdade gente? pensa pensa se minha adesão se a adesão vai ser favorável a isso se a camada híbrida vai resistir essa contração de pronunização volumétrica agora piorou mais ele recomenda a utilização de preenchimentos de até 4 milímetros de uma resina bulk fluida bom qual é a diferença de uma resina fluida para uma resina convencional a resina fluida é fluida mas eu quero saber em relação a carga ela tem carga? tem com uma resina composta convencional ela tem matriz orgânica? tem opa só que tem uma diferença para que ela seja fluida o fabricante aumenta a quantidade de matriz orgânica que é o BGMA na composição por isso que ela é fluida eles aumentaram a concentração de BGMA agora eu vou fazer outra pergunta alguém sabe me responder o que faz uma resina composta contrair? é o BGMA é a matriz orgânica e se eu aumento se o fabricante aumenta a resina o BGMA nessa resina obviamente eu vou ter maior contração de pronunização então será que justifica utilizar essa resina BGMA fluida 4 milímetros incremento único na parede de fundo onde eu vou ter o maior stress de contração de pronunização aqui pelo amor de Deus raciocine continue na velha pode usar resina BGMA mas faça resina técnica incremental agora além de saber qual é a resina que eu estou trabalhando em como eu vou trabalhar eu preciso saber ela é foto ativada eu preciso saber qual é a intensidade de luz do meu aparelho para que eu tenha sucesso já já nós voltamos nisso então a técnica tradicional isso é um esquema do fabricante que agora vem um pior agora na técnica do BGMA fluida e convencional e agora 5 milímetros de uma resina de sistema sonic o que é um sistema sonic é um ultrassom que você coloca uma seringa de resina composta de uma ponta nesse ultrassom que é um ultrassom na verdade e ele aquece a resina fluidificando essa resina composta e você vai enchendo a cavidade em incremento único epa será que calor é real para uma resina composta utilizar calor para derreter resina gente pelo amor de Deus não complica ah não mas eu queria usar use lembre-se que seu consultório é um laboratório mas eu gostaria que você pensasse a partir de hoje de uma forma todo paciente que eu restaurar todo paciente que eu usar uma técnica ou um protocolo eu vou manter esse paciente em controle clínico seja anual seja de dois anos seja de três não interessa observe tem esse paciente na sua mão e avalie esse paciente a cada dois anos avalie a sua restauração anote tudo que você fez e a cada ano observe isso faça um controle que é o laboratório que vai ser o seu paciente avalie essa restauração se você tem infiltração marginal se você tem fratura da restauração se você tem desadaptação se você tem a falha que tiver observe e vai lá na sua ficha e olha a ficha do paciente e vê o que você fez como você fez de que jeito você fez nós vamos ver e você vai começar a definir o seu protocolo falta de viação conhecer o aparelho que eu vou trabalhar é importantíssimo nós temos as lâmpadas da loja e as lâmpadas de LED lâmpada da loja hoje nem fabrica mais mas quem tem um bom aparelho como o da Metron por exemplo de lâmpada da loja vale a pena usar óbvio desde que ele tenha intensidade de luz suficiente para isso desde que a lâmpada seja suficiente para tal porque o comprimento de onda tanto da da loja quanto dos LEDs vão fotoativar a resina da mesma forma tá ah mas o LED não aquece epa os LEDs hoje são acima de mil milivatts coloque na sua unha e vê se você consegue cinco segundos e essa luz ligada na sua unha vê se você aguenta vê se ele libera calor então tome cuidado com essa bobagem que LED não aquece que aquece da mesma forma tá ela é mais durável isso sim então conhecer a intensidade de luz do seu aparelho é fundamental para evitar falhas na adesão porque todos os trabalhos na literatura são nanos em mostrar que uma resina composta ou um compósito ele tem que ter uma intensidade de luz mínima para ter ativação para tornar-se um polímero mínima de 400 milivatts mas quando eu falo 400 milivatts é 400 milivatts em contato agora vamos pensar para esse esquema aqui nós estamos pensando no aparelho fotoconizador em contato com a ponta de curso porque o aparelho não entra dentro da cavidade eu tenho que observar a partir daqui crie o hábito de medir a profundidade da parede gengival com uma sonda milimetrada para vocês verem e faz uma regra de três vocês vão ver qual a intensidade de luz que está chegando aqui lembre-se que é da fonte do aparelho até a parede gengival se tiver 10 milímetros 10 milímetros de profundidade que é muito comum isso numa cavidade profunda tá você vai perder 50% da intensidade de luz se seu aparelho tem 400 milivatts o que vai chegar aqui 200 200 milivatts polimeriza uma resina não ah mas se eu aumentar o tempo de polimerização pode botar 5 minutos não vai polimerizar a resina não é o tempo e sim a intensidade de luz eu preciso enxergar isso aqui para que eu tenha sucesso comece a observar na clínica que todas as infiltrações de resina composta principalmente classe 2 são provenientes na caixa proximal na parede gengival da cavidade todas as infiltrações tá a maioria das infiltrações vamos falar a maioria são na caixa proximal por falta de polimerização do seu sistema adesivo então conhecer a intensidade de luz do meu aparelho é fundamental eu falo muito com meus alunos o seguinte todo mundo na odontologia tem que investir na profissão seja fazendo curso o jeito que vocês estão fazendo aqui seja comprando equipamentos materiais de boa qualidade de excelente qualidade para que eu tenha sucesso um aparelho fotomodizador gente é um aparelho que invista um aparelho e cumpre o melhor que você puder todo fabricante divide um aparelho de 10 vezes por exemplo divide o preço do aparelho vamos supor que seja 5 mil 5 mil dividido por 10 500 reais por mês 500 reais por mês se você não tira no seu consultório será quantas resinas você faz tire 20% de cada resina e bota numa caixinha num cofrinho você vai ver em um mês quantas resinas você fez ou quantas prestações daquele aparelho você vai ter faça o teste então invista num aparelho fotomodizador porque ele é o sucesso do seu trabalho ele é o sucesso da adesão voltando nos planejamentos essa paciente foi diagnosticada como uma paciente bruxa uma paciente que sofreu desgaste da borda incisal dos dentes mas é uma paciente que tem uma qualidade de um periodonto fantástico ela não tem creptação nenhuma de articulação ela não tem desvio de abertura ela não tem cansaço ou dor muscular ela não tem queixa nenhuma a queixa dela era puramente estética mas para que eu possa solucionar o fator estético reanatomizar esses dentes se eu reanatomizo esses dentes eu estou recuperando a desoclusão ou a protusão desses dentes a desoclusão dos dentes posteriores pela guia anterior que eu preciso restabelecer isso eu preciso restabelecer mas antes de restabelecer eu preciso dar um diagnóstico porque que ela sofreu isso aqui esse desgaste qual é esse comprometimento é por cara e não é por desgaste desgaste de bruxismo não por que observe que ela tem uma alteração no lateral ela alteração nesse central e nesse central nesse lateral ela não tem tão acentuado como os outros eu comecei a desconfiar exatamente nisso a paciente foi na hospitalização e eu fiquei com a pulga até a do orelha eu falei epá o que que a senhora faz pra pra desgastar esses dentes não, não faço nada ah, não faz faz, vamos rever vamos conversar mais um pouquinho trocar dois dedos de prosa aqui a senhora é costureira porque costureira a profissão de costureira tem hábito até hoje algumas de colocar agulha ou alfinete presa nos dentes não eu não sou costureira a senhora é sapateira não sou sapateira prego nos dentes não a senhora roi caneta algum instrumento não a senhora é pernambucana que roi rapadura cearense o nordeste todo mundo roi rapadura e quando roi a rapadura desgasta dente não só faz alguma coisa ela foi virou bem será é e me dá o que será será o que o que a senhora faz eu gosto de chupar limão hein peraí eu chupo de 3 a 4 a 5 limões por dia eu como até a casca hein eu nunca tinha visto isso eu falei assim a nossa vai voltar amanhã aqui no curso a senhora vai voltar e só vai trazer o limão aqui a senhora não, eu ando com o limão na bolsa hoje que eu já chupei todos os meus então só vai voltar aqui não eu volto olha o que que ela faz ela chupa o limão com o incisivo lateral central e central nessa nessa área ela roi o bagaço com os incisivos centrais e o lateral ela come a casca vai ter gosto bom assim come até a casca de 4 a 5 limões por dia gente isso é erosão ácida isso é chamado perimoles na literatura ou erosão ácida hoje é mais bonitinho pra que eu possa solucionar o problema dessa paciente eu tenho que fazer uma lavagem cerebral e mostrar que essa paciente pra que ela tenha sucesso ela recupere o que a queixa dela que é estética ela tem que tirar o hábito ela toma limonada mas não não coma o limão porque o ácido cítrico vai dissolvendo e o ato da abrasão do limão junto com o ácido vai dissolvendo o limão por isso que tá acontecendo e aí simplesmente nós reanatomizamos o dente dela com resina composta de uma forma simples e barata e extremamente efetiva tá isso chama-se planejamento se você quer trabalhar com estética o tempo não tem limite essa frase do caso de Eduardo Francisco eu também sou apaixonado com essa frase se você quer trabalhar com estética não tenha pressa pressa inimiga da perfeição e quando nós falamos de estética eu estou trabalhando de forma forma dentária com a função dentária com harmonia e qualidade e saúde integridade biológica do periodonto e harmonia dos dentes vizinhos que é a proporção maior então eu preciso ter essa harmonia em relação a periodonto e anatomia de dente assim eu vou ter estética esse caso por exemplo me intrigou bastante foi um aluno nosso da especialização que foi aluno nosso da graduação ele fez especialização com a gente e ele me chamou num canto e falou assim ô Lincoln será que dá pra você me ajudar a ajudar o meu irmão eu falei ó ficou o maior prazer do mundo o que que tá acontecendo eu vou te contar antes dele chegar dele entrar eu tenho que te contar esse meu paciente esse meu irmão ele é alcoólatra ele tá parando de beber ele quer parar com o vício e eu preciso dar uma motivação pra ele eu preciso ajudá-lo e a estética tá incomodando ele muito eu falei então vamos vamos conversar com seu irmão vamos ver vamos ver o caso a situação que tá alguém já viu um alcoólatra o cara é viciado fazendo uso do álcool ele bochecha principalmente de manhã ele bochecha ele bochecha com os dentes da frente pressionando o álcool entre os dentes esse álcool isso aqui ele tinha classe 3 ele tinha classe 3 aqui ele tinha classe 4 aqui ele tinha classe 3 aqui ele tinha restaurações na borda de sisal e todas as restaurações pularam saltaram porque onde eu tinha adesão em dentina e esmalte elas foram embora elas pularam porque o álcool nada mais é do que um solvente ele dissolve a matriz orgânica da resina composta e a restauração pulou saiu não adianta você colocar a resina composta se ele não te ajudar e evitar o hábito de fazer esse bochecho como ele tava querendo parar de fumar eu falei ô João marca depressa vem aqui vem aqui molda o seu irmão vamos fazer um enceramento diagnóstico rapidinho fizemos um enceramento rapidinho fizemos uma matriz uma matriz de dietitio ou seja uma matriz de silicone então eu preciso entender que o material estético é aquele que possa substituir a estrutura dental perdida levando em consideração as propriedades físicas como forma função brilho cor e translucidez tá essa é uma frase do Anusavis que é fantástico e a única coisa que nós fizemos a resina que nós fizemos na faculdade era carisma então carisma carisma é uma excelente resina resina micro híbrida será que nós vamos obter sucesso aqui por que não o tempo que vai nos dizer então nós reanatomizamos a resina reanatomizamos a guia reanatomizamos a qualidade e a integridade do periodonto e restabelecemos o que ele mais precisava a autoestima isso gente é fantástico que esse paciente hoje ele me agradece tanto que a hora que eu ligo pra ele ele vem na mesma hora pra fotografar e isso é um controle clínico de 14 anos 14 anos depois ele chegou da mesma maneira eu falei assim ô fulano você alguém colocou a mão na sua boca nunca mais eu deixo ninguém esse trabalho que vocês fizeram aqui eu não deixo ninguém mexer nisso olha a perda do brilho que eu tenho da resina com costas micro híbrida óbvio isso é normal o atrito do alimento o atrito do creme dental que tem abrasivo ele vai tirar esse brilho aqui eu sequei pra fotografar mas lembre-se que a saliva a saliva tem a mucina tem um líquido extremamente viscoso e que ele sempre vai manter esse dente hidratado e o brilho constante mas depois de 14 anos eu falei não vamos 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 fazer uma coisa vamos dar um repolimento e vamos fotografar a única coisa que eu fiz passei uma borrachinha só borracha pra polir isso aqui é um novo polimento gente isso aqui 14 anos 14 anos depois isso é sucesso óbvio que é e eu quero fotografar que eu já eu fotografei tem 14 anos com 14 anos e esse caso depois que eu poli já deve ter mais uns 3 ou 4 anos eu vou pedir esse paciente pra voltar pra fotografia observe um detalhe que é interessante quando você avalia é lógico que ele tá envelhecendo não tá? quando o paciente envelhece ou nós envelhecemos o nosso dente não vai amarelando não vai escurecendo óbvio porque o dente também envelhece o complexo dentina a polpa envelhece produzindo dentina reacional por isso que o dente é mais escuro só que a resina não envelhece a resina não altera a cor olha a cor do canino olha a cor do lateral como é que tá agora e tá mais claro mas ele não tá achando ruim por causa disso não esse já é um outro caso que hoje é muito comum você falar padrão globo padrão de lente de contato eu não quero falar nada de lente de contato se eu sou contra ou a favor cada um assume a responsabilidade pelo tratamento ou pelo planejamento que fez essa paciente procura a gente na especialização dizendo que ela vendeu um carro pra pagar o dentista um carro bom zero pra pagar o dentista pra fazer essas facetas ou essa lente de contato de pré a pré bom não tem nada contra cada um cobre o que acha que deve cobrar só que essa paciente vamos de novo a anamnese ou vamos avaliar o biotipo horizontal dessa paciente fantástico eu chamo eu considero que uma gengiva de boi tão fibrótica tão bonita que é ela chega a ser tão bonita que ela chega a ser ordinária que ela mascara um problema que tá aí embutido e essa paciente procurou a gente na especialização que o marido dela forçou foi paciente nosso e forçou pra ela vir a queixa do marido dela era a litose que ela de manhã tinha um mau hábito muito grande tava incomodando ele e eu falei assim peraí chama aqui vamos ver de tracionar o lábio de movimentar o lábio começou a ter drenagem espontânea isso aqui é secreção purulenta tá explicado a litose olha a secreção purulenta aqui agora eu vou comprimir essa gengiva vou fazer o exame clínico quando eu comprimir olha a secreção drenando quando eu peguei uma sonda pra avaliar a causa a causa é um degrau excessivo um sobrecontorno excessivo que essa paciente tem observe que o periodonto tá lindo mesmo com a secreção purulenta tá lindo por isso que eu falo que ela é tão bonita que chega a ser ordinária uma giva fibrótica como essa mas olha o degrau que eu tenho sobrecontorno que essa ponta da sonda tá mostrando aqui é impossível humanamente ou tecnicamente impossível alguém limpar uma região como essa ou remover a placa bacteriana lembre-se que eu já disse isso que eu só tenho doença periodontal ou doença cárie onde eu tenho placa bacteriana presente placa bacteriana patogênica a placa bacteriana pra ela ser patogênica ela precisa basta ela ficar 24 horas na boca ela já é patogênica tá então isso aqui é placa bacteriana é eu falei assim olha eu não sei se você vai ter que vender outro carro procurar gastar vender outro carro não mas você vai gastar um dinheiro se essas lentes de contato vão ser perdidas eu vou tentar pra você remover esse excesso esse sobrecontorno porque você tem uma qualidade muito boa então eu utilizei uma ponta de mantada granulação FF a ponta de mantada de granulação mais fina que existe eu fiz em dente a dente com o maior cuidado do mundo pra não quebrar porque lente de contato ela tem espessura de 2 a 3 milímetros espessura é muito pouco a espessura de uma cerâmica então quebrar na cervical o que é muito fácil então eu fui utilizando uma ponta de mantada dente a dente eu obtive sucesso só o tempo que vai mandar que vai determinar 15 dias depois cadê secreção pro lento acabou eu removi a causa a causa é o sobrecontorno paciência foi removido consegui sucesso consegui sucesso mas isso aqui vai ser difícil eu conseguir um sucesso um novo sucesso como esse porque a cerâmica ela tava muito bonita a cerâmica bom mas tava tinha muito sobrecontorno esse é o grande problema o grande vilão você nunca ou ninguém vai conseguir limpar um sobrecontorno com mais que queira esse é um outro caso de sucesso gente eu tô chamando atenção disso mostrando alguns casos só pra pra mostrar a importância de um planejamento correto com o compósito num substrato sadio pra gente chegar no substrato alterado tá esse é um caso que uma amiga da minha filha ela chegou chorando que quebrou o dente quebrou o dente opa quando eu vi isso não é dente o que quebrou foi resina alguém recobriu o dente da menina com uma resina clara achando que ia clarear o dente só que esqueceu de um pequeno detalhe esqueceu de avaliar a protusão de protusão nessa resina que foi feita por isso que fraturou então isso é sinal que a qualidade adesiva nesse esmalte substrato jamais era pra ter tido uma fratura como essa a qualidade ou a condicionamento ácido ou a aplicação do sistema adesivo foi totalmente incorreta ou o aparelho fotogênese não tem intensidade de luz suficiente pra polimerizar então eu tenho N N erros inclusive de oclusão tá então a única coisa que eu propus a ela a confusão e treinamento inadequado dos dentistas causaram mau uso e abuso das resinas descompostas essa é uma frase do Willis de 93 que tá embutida 100% em 2020 isso é o que a gente mais vê por aí então olha o excesso sobrecontorno que eu tenho nessa faceta de resina e eu fiquei curioso eu falei não peraí eu vou tirar essa resina toda lá no bisturi que eu vi que a adesão não é boa uma lama de bisturi eu fui removendo a resina foi soltando toda eu fui cortando com lama de bisturi eu tirei toda a resina que tinha na vestibular desses dois dentes com lama de bisturi sem usar uma ponta de mantado ou qualquer broca e o problema que a menina queixava era essa classe 4 que foi feita há muitos anos atrás e que eu tinha alteração de forma e cor e a menina não tava gostando uma moça então o fator estético é o decisivo central o fator estético muito grande então a única coisa que eu propus eu falei assim olha eu não vou fazer nada a não ser desgastar a resina porque ela tava com alteração apenas de cor não tinha cádia não tinha infiltração e refiz a resina só isso isso é logo imediatamente após a remoção do isolamento absoluto então o dente tá desidratado ainda e olha agora conferindo o padrão de desoclusão só isso gente não tem que a adesão é muito simples não podemos complicar aonde a gente pode facilitar então as lesões de desenvolvimento do esmalte dentário agora nós vamos entrar no projeto meu e de Célia que a proposta foi falar sobre alteração dos dontogênios o tratamento a odontologia restauradora nas alterações dos dontogênios e nós precisamos definir e entender duas coisas eu tenho a etiologia as alterações de desenvolvimento a etiologia de aquilita local ou sistêmica e eu tenho as etiologias genéticas ou editais então são coisas bem diferentes tá eu preciso entender e nós vamos discutir e vamos mostrando a casuística é para que vocês entendam e fica fácil de trabalhar assim é importante mais uma vez que a gente dê o diagnóstico da alteração que esse paciente tem tá então por exemplo uma etiologia local um traumatismo dentro ao violar essa criança ela teve uma intrusão do dente de tecido afetando o germe do permanente é lógico que essa agressão ou essa destruição ou essa má formação do esmalte dentário vai ser de acordo com a agressão ou do trauma do tecido ou quanto esse tecido afetou o germe do permanente então a destruição ou a má formação vai ser de acordo com isso então esse caso por exemplo é um caso simples de uma hipoplasia clássica não tem alteração em molar ele tem uma alteração simplesmente em um incisivo esse menino é um gêniozinho da música esse menino tá com acho que nove anos e a mãe relatou que ele é autodidata ou seja ele aprendeu vai tocar piano muito bem e violino sozinho ele toca piano e violino como ninguém hoje ele tem professor de música que tá acompanhando esse menino pela genialidade dele e esse menino tem um trauma dessa mancha aqui menino nessa idade na escola botar apelido é a coisa mais fácil do mundo dente podre dente marrom aí os meninos botam apelido de todo jeito e esse menino começou a ficar rustido ele fica tenso a queixa da mãe quando procurou ela chegou até no nosso curso no nosso projeto foi essa simplesmente essa mancha quando eu fui conversando eu vi o grau de que tava afetando o emocional desse menino eu falei pelo amor de Deus nós temos que atuar isso agora esse é o tipo do caso é só a superfície lisa é o caso que não tem só tem um tratamento remoção da mancha através de ponta de mandada e cobertura com resina composta o tratamento é esse desde que você faça a adesão correta e lembre-se que o esmalte tá alterado e a dentina tá alterada então às vezes vale a pena eu criar retenção mecânica nesse dente pra que eu tenha eu tenha eu compense a má formação desse esmalte e da dentina tá então a cavidade pronta removida um bisel realizado e a resina composta pronta olha o sorriso desse menino quando ele viu isso aqui gente não dá pra acreditar é uma coisa é uma das coisas mais emocionantes que a gente da ontologia proporciona pra nós é quando você vê uma criança com um problema emocional por causa de uma mancha e você tem o poder e a capacidade de resolver esse problema de uma forma simples barata rápida extremamente efetiva isso aí compensa e dá uma alegria no coração da gente que é que é não tem preço não tem nada que paga uma coisa dessa pra nós que são apaixonados é que a dentologia corre na veia da gente esse é um outro criança que chegou ele já tava com oito anos de idade observe dente descido ainda ele chegou tem história de traumatismo de intrusão do dente 51 e ele chegou com essa restauração pronta uma restauração óbvia que foi feita esse menino tinha um ano atrás tinha sete anos quando o dente rompeu já rompeu com defeito o dentista fez muito bem feito fez com o que tinha fez com o que deu pra fazer com o que ele tinha de dente pra ser anatomizado então a gente tem que bater palma pro dentista só tem um defeito aqui que não foi cobrado desse paciente a condição de usar um material um compósito que não tem um controle de placa bacteriana e não corrigir ou reeducar essa criança num controle maior de placa bacteriana tanto dos pais quanto da criança olha o periodonto alterado olha a quantidade de placa patogênica que eu tenho aqui e isso é um dado importantíssimo que nós somos promoverdores de saúde bucal eu não tenho que ver só dente eu tenho que ver o conjunto eu tenho que ver o paciente a saúde a integridade biológica desse indivíduo eu preciso e tenho obrigação de tratar esse paciente ou seja reeducá-lo no controle da placa bacteriana então esse é do livro do doutor Mondelli de 2003 que é uma regrinha simples eu acho que vale a pena todo mundo ter isso na cabeça ou decorar ou ter isso pregado no espelho do banheiro é uma regrinha simples pra você nunca errar a largura de um incisivo central ou seja a altura de um incisivo central tem que ser no máximo 80% da largura essa é a primeira regra segunda regra a largura de um incisivo lateral ela tem que ser um terço menor de um incisivo central então se eu tenho a largura de um incisivo central eu tenho a largura de um incisivo lateral a proporção é a mesma no lateral 100% em relação no máximo 70% da largura mas lembre-se que a regrinha básica a largura de um incisivo se o central ele tiver vamos colocar uma conta redonda 9 milímetros que é uma média de um incisivo central eu posso ter no máximo 6,5 vamos extrapolar 7 milímetros de um incisivo lateral no máximo 7 milímetros 70% dessa largura e o canino ele tem 70% da sua altura ou seja ele tem 75% até 75% da largura de um incisivo central essa é uma regra básica que vale a pena todo mundo lembrar e memorizar isso não é decorar é memorizar que é uma regra que vai ser aplicada constantemente na clínica no dia a dia então a radiografia do menino o ápice está bem não tem lesão terapical mas eu tenho um problema que está visível isso aqui é uma cárie é uma cárie sinal que o paciente não tem controle de placa bacteriana não sabe escovar dente tanto os inferiores nós vimos a quantidade de placa que ele tinha e na palatina de um incisivo que eu tenho a concavidade palatina se o paciente não for orientado corretamente vai acumular placa e vai dar cárie é um paciente que eu posso descrever que esse paciente é um paciente susceptível a doença cárie agora chamando a atenção vamos avaliar o dente permanente desse menino eu tenho extremamente um dente anatomizado com o nódulo o nódulo central o nódulo mesial e distal eu tenho sulcos bem definidos eu tenho mamelões eu tenho translucidez de borda eu tenho um halo opaco que é uma resina opaca que nós vamos ter que aplicar eu tenho uma linha branca isso é muito comum em pacientes jovens então essas cores eu tenho uma cor aqui eu tenho uma cor de corpo eu tenho uma cor de translúcido e ainda tem umas manchinhas brancas que eu posso aplicar isso então eu sou obrigado no planejamento fazer um mapeamento do dente do paciente para que eu tenha sucesso na cor tá segundo cuidado na hora de remover uma resina composta velha a resina composta velha tem que ser removida com muito cuidado vai afinando a resina e quebrando seja com um bisturi seja com um instrumento cortante revisado mas para que você não remova ou não destrua o que já foi destruído pela natureza tá eu quero qualquer ah o substrato eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero dente eu quero o que o paciente tem de dente vai ficar muito mais fácil para que eu possa reanatomizar esse dente para que eu possa ter retenção em selamento ah mas essa dentina você não falou que está alterada eu crio retenção mecânica macro mecânica é pins é muito comum a gente utilizar pins como retenção mecânica para resina aí eu tenho um esmalte opa eu tenho esmalte sadio remanescente um pouquinho esse pouquinho eu quero eu quero fazer um bisel nesse esmalte eu quero asperizar esse esmalte para que eu obtenha sucesso na adesão nesse esmalte que o esmalte não tem nada melhor para adesão do que esmalte eu tenho cárie na cervical opa se eu tenho cárie na cervical palatina tome cuidado de uma cárie numa criança num paciente jovem isso é cárie aguda compatível com cárie aguda eu tenho aqui atrás aqui no fundo eu tenho parede axial eu tenho parede o conjunto o complexo dentina polpa desse paciente é um complexo extremamente volumoso o paciente tem oito anos então a câmara polpa é extremamente volumosa qualquer preparo nesse paciente é profundo então eu tenho que respeitar o que eu chamo de diagnóstico a primeira coisa que eu vou fazer nesse paciente é fazer um diagnóstico ou teste de sensibilidade isso existe hoje os dióxidos de carbono que é o zendoflose da vida para que eu possa um gelo seco para que eu possa botar numa bolinha de algodão e aplicar nesse dente e avaliar se ele tem sensibilidade compatível com a normalidade ou seja eu colocar o frio vai acusar a dor eu tiro o frio a dor cessa imediatamente isso é compatível com a normalidade tá então eu preciso fechar um diagnóstico a partir daí eu vou fazer anestesia e vou fazer o mapeamento óbvio antes da anestesia vou fazer o mapeamento das cores desse paciente eu vou ver a resina que eu vou trabalhar na época nós tínhamos carisma fiz com carisma aqui observando os detalhes com fundo preto você pode usar fundo azul fundo verde ou própria língua peço ao paciente para botar a ponta da língua atrás do dente assim dessa maneira para que você observe o quanto esse paciente e aonde que ele tem translúcido ou a translucidez o quanto que aparece então você mudar o fundo para que você faça o mapeamento correto é vantajoso na escolha de cor o isolamento absoluto é fundamental e eu não abro mão de isolamento absoluto ah, mas isolamento é difícil tudo é difícil quando a gente não sabe fazer quanto mais você treinar mais esse procedimento vai ficar simples você isolar de primeiro molar primeiro molar é muito simples basta treinamento vai ter dificuldade no primeiro até depois de um certo tempo vai ficar muito fácil e simples para você executar um isolamento tá é óbvio que a indicação da dentística é que você isole pelo menos três dentes o dente que você vai tratar e um de cada lado essa é uma regra básica mas quando se trata de dente anterior quanto maior o número de preferência até pré de pré a pré para que você tenha uma abrangência de planejamento ou de anatomia de curva do paciente para que você possa restabelecer a forma corretamente quando é óbvio nós tínhamos feito o diagnóstico por par combativo normalidade quando nós fomos remover a cárie opa expôs a pouco paciente jovem volume de cama por par extensa capeamento por par direto eu não tenho que pensar duas vezes qual é o único material na odontologia desde 1920 que eu tenho para que é o único material biológico biocompatível que estimula a diferenciação celular chama-se hidróxido de cálcio seja ele de forma de pó seja ele na forma da pasta ou seja ele na forma de cimento a única regrinha é se eu tenho excesso de umidade o cimento você não vai conseguir colocar tecnicamente você não consegue mas ele vai induzir a diferenciação celular da mesma forma então nesse caso eu optei em colocar um pó tirar o excesso recobrir com o cimento hidróxido de cálcio e recobrir com um ionômio de vidro liner ou um ionômio de vidro de forramento tá porque eu vou preencher essa cavidade com resina composta e eu não posso colocar resina composta em contato direto com o sistema adesivo ou com resina composta porque não são compatíveis o hidróxido de cálcio ele inibe a polimerização da resina composta então você vai ter uma reação química que essa resina vai ficar em cor de rosa e vai infiltrar tá então como eu não quero isso se eu precisei de usar cimento hidróxido de cálcio que é o único material eu repito o único material biocompatível que nós temos na ontologia é eu vou para estimular a diferenciação celular e formar a famosa ponte de dentinária eu vou utilizar o cimento hidróxido de cálcio PA cimento só nessa área e o cimento de ionômio de vidro como forramento e vou fazer resina convencional ah mas você não tem a guardar a guardar o que? eu estou fazendo o capamento direto numa restração na palatina vou fazer a restração definitiva vou por que que eu vou fazer? se der endodontia esse acidente porque a gente não tem conhecimento clínico de até onde eu tenho bactéria só o tempo que vai nos dizer então eu vou fazer a restração se a endodontia o acidente caminhar para a endodontia para um tratamento radical ela vai o endodontista vai abrir a cavidade exatamente nessa área e daí a frente a vestibular vai ser restaurada então essa foi feita a proteção dos materiais que nós utilizamos lembre-se que a anatomia eu vou copiar do dente vizinho vou buscar tanto cor quanto forma anatômica e eu vou buscar no polimento a gente busca tudo que o paciente tiver de suco de de mamelão de tudo toda a anatomia eu vou tentar reproduzir e é isso que a gente tenta fazer então ele saiu desse quadro o restabelecimento da forma de contorno anatômico dos dentes traumatizados foram restabelecidos por um processo de uma hipoplasia de trauma e é um procedimento simples de ser feito só que ele é complexo simples da endodontologia não tem nada tem a facilidade pelo domínio da técnica e a complexidade do caso e da técnica que a gente pode chamar atenção então a importância do acompanhamento longitudinal em todos os casos de traumatismo se o paciente tem história de traumatismo acompanha esse paciente radiograficamente anualmente por sete anos essa é a recomendação da literatura porque a qualquer momento eu posso ter ou não uma reabsorção interna ou externa iniciando e dependendo da localização se não no início eu posso reverter esse processo então é importante o controle clínico desse caso esse é um outro paciente que é um caso interessantíssimo porque quem solicitou que eu avaliasse essa paciente foi a cirurgia essa paciente foi encaminhada na faculdade para disciplina de cirurgia do sétimo para extração desses dois incisivos centrais dessa menina porque não tinha jeito de tratamento aí um professor da cirurgia virou e falou não nós vamos tirar esse dente só depois que esse link vê se link falar que tem que extrair nós vamos extrair a primeira coisa que eu fiz eu falei que exodontia desses dois incisivos a menina tem sete anos se fosse minha filha jamais eu deixaria fazer uma coisa dessa olha o transtorno em termos de cronologia de erupção que eu vou causar numa menina é com a perda dos dois incisivos centrais permanentes o ápice ainda está aberto o ápice está aberto então eu jamais eu vou pensar numa coisa dessa ah mas fizeram um planejamento errado que isso aqui não tem como restaurar como não ah mas é um substrato totalmente alterado não tem adesão nesse lugar não tem adesão não tem formação de uma camada híbrida ideal mas eu tenho colágeno aqui eu tenho macro retenção que eu posso utilizar como lançando mão para retenção e é isso que nós vamos fazer aí eu virei professor da cirurgia e falei pelo amor de Deus me dá essa menina aqui essa menina agora é minha deixa a responsabilidade minha só que a menina é sete anos de idade eu não sou dono pediatra admiro quem é o dono pediatra graças a Deus minha mulher é o dono pediatra e ela me ensinou a respeitar e e e e e elogiar a importância da disciplina de dono pediatria que é para nós da odontologia e para para o indivíduo em si eu aprendi muito com séria nisso aí eu agradeço ela todo dia por isso o tanto que ela me ensinou no dono pediatria é e a menina olhou para minha cara e começou a chorar eu falei meu Deus do céu a minha cara feia a menina chorou eu falei assim liguei para a Célia se ela estava dando aula na outra clínica foi Célia pelo amor de Deus que só corre vem aqui porque a menina está chorando e a menina chorou e eu tiro o time Célia veio e conseguiu com todo jeitinho que Célia tem conseguiu moldar a menina para mim nós pegamos de um aluno uma moldeirinha parcial perfurada eu peguei o ginato se ela moldou para mim eu falei assim opa moldou eu obtive um modelo e desse modelo eu fiz um enceramento diagnóstico eu e Célia estava trabalhando junto nesse caso a partir de agora tá que eu não levo jeito nenhum para tratar de criança porque eu tenho medo de traumatizar uma criança bom eu fiz o enceramento o que que eu fiz o meu planejamento era eu vou molhar eu vou hidratar esse modelo e vou fazer uma moldagem uma nova moldagem desse enceramento obtive um novo modelo a partir desse novo modelo eu fiz uma prensagem na máquina de Plastivac com acetato placa de acetato de um milímetro então eu reproduzi eu fiz uma matriz com acetato desse enceramento ou desse novo modelo a partir daí eu recortei e nós provamos na boca da criança lógico Célia atendendo Célia ajudando e eu dando palpite mas Célia que estava que fez todo o trabalho e eu orientando o que que nós tínhamos que fazer retenção macromecânica pins aí nós tínhamos uma área profunda uma cavidade onde nós tínhamos medo que a profundidade aqui Célia colocou o cimento hidrostical depois revestiu com o ionômetro de vidro fotoplanizável ou forramento é isso tudo na clínica de graduação que nós fizemos e aí ela colocando vitrebonde e agora sim agora nós vamos colocar ácido vamos colocar ácido nessa dentina vamos colocar sistema adesivo aplicar de forma correta o sistema adesivo tomando sempre o cuidado para que você não preencha esses pins com o sistema adesivo que você vai errar se você preencher então tomando todo o cuidado na aplicação do número de camadas do sistema adesivo nesse caso nós usamos o single bond 2 fizemos um a um não fizemos usamos os dois ao mesmo tempo porque eu vou ter excesso de resina composta eu tenho que preparar um para depois preparar o outro então nós fizemos todo o preparo e o condicionamento e aplicação de sistema adesivo em um só para depois fazer o outro colocando o esmalte dentro da matriz colocando uma resina de corpo e de dentina por dentro ah mas você está colocando um volume grande opa primeiramente nós vamos preencher cada pin ou a primeira camada nós vamos preencher com uma resina de dentina uma camada fina nós vamos preencher e obliterando todos os pins então a partir daí eu já tenho uma camada híbrida resistente lá dentro e essa resina que eu vou usar na matriz não tem capacidade de estourar a hibridização ou a retenção que eu eu realizei nesse dente tá nós realizamos nesse dente então agora nós vamos levar essa matriz no dente e nós vamos a resina toda preenchida vamos levar no dente fizemos um dente primeiro depois vamos fazer o outro dente aqui eu tive que usar um fio lembre-se que a gengiva eu vou voltar aqui só para vocês visualizarem isso eu tinha uma hiperplasia gengival nessa área e se eu fizesse qualquer coisa ia contaminar de sangue eu tinha que reanatomizar esses dentes então eu fiz a opção de usar um fio afastador sobre essa gengiva minha tem 7 anos sem nenhum tipo de substância nesse fio o fio seco então nós fazemos fazendo o outro dente agora ajustando a oclusão desses dentes e os dentes prontos então em maio de 2002 essa menina saiu rindo feliz da vida dando beijinho nós dois com os dentes novos e ia parar de ser de sofrer bullying na escolinha porque eles chamavam a menina do dente podre criança é tem criança que é muito má bom tudo bem e ela voltou a mãe trouxe essa menina de novo em 2017 ela estava com 14, 13, 14 anos com essa condição com uma provisória solta com um periodonto alterado e com o relato de que a irmãzinha da Ludmilla dessa menina bateu a cabeça nesses dois dentes bateu a cabeça e fraturou aquela resina toda que nós fizemos aquela coroa que nós fizemos isso aconteceu em 2017 como ela estava com dor de dente porque a polpa foi exposta ela levou num dentista o dentista fez o tratamento hidrodôntico corretamente muito bem feito por sinal e usou um clips e fez uma provisória só que a mãe achou que estava pronto e isso aí eu boto a culpa nessa mãe e ela sumiu do dentista não deu continuidade no tratamento obviamente essa provisória foi cimentada com cimento provisório esse cimento solubilizou entrou saliva e olha a oxidação ou a ferrugem no pino então todo o tratamento de canal ou tratamento de odontico desse dente que radiograficamente está muito bem feito agora está tudo contaminado então eu sou obrigado a mandar esse paciente para um retratamento de odontico eu pedi a professora Sys da hidrodontia ela com o maior presteza do mundo retratou esse dente e quando nós fomos tirar uma radiografia olha isso aqui olha a lesão peripical houve traumatismo novamente nesse dente assiste prontamente realizar o tratamento hidrodôntico dos dois dentes aqui eu fiz uma provisória de um imediato em abril de 2019 nós fizemos vamos aqui com uma provisória com um pino de fibra de vidro que eu fiz provisória e agora nós vamos utilizar em um dente nesse dente eu usei pino de fibra de carbono e nesse dente eu usei pino de fibra abril de 2019 nós vamos agora trabalhar com os pinos o núcleo de preenchimento preparo o cavitário e confecção de duas restrações provisórias observe que o lateral dessa menina ela também ela foi afetada no traumatismo eu sofri uma má formação nos laterais então eu falei assim não fiz as provisórias agora está na hora de reanatomizar esses visílios laterais fizemos um ensinamento diagnóstico como sempre diagnóstico diferencial com uma matriz dietística com espessura para não sofrer deformação colocamos isolamento absoluto e reanatomizamos os dois visílios laterais novamente foi restabelecido um novo uma provisória melhor corrigindo os ângulos eu fiz novas provisórias para ficar mais bonito essa menina já estava com 14 anos com a exigência estética muito grande e aqui a provisória pronta observe o periodonto sadio a provisória pronta e está na hora de moldar em julho em junho de 2019 nós fizemos as duas coroas de cerâmica pura e ela ia voltar agora esse ano novamente é outra paciente que eu pedi encarecidamente a mãe esse é um grande problema um grande problema da faculdade que nós temos com os pacientes que é o retorno se concluiu o paciente geralmente o paciente some então é difícil você ter a conscientização dos pais de uma criança como essa que ela tem que retornar para a gente que é importante tanto para a criança quanto para nós no controle na avaliação do nosso tratamento então a mãe já entrou em contato comigo querendo saber se a escola estava funcionando eu falei não vamos aguardar mas você falou que tem que fotografar deixa a vacina chegar quando a gente retornar pode achar que eu estou ligando para a senhora para trazer a Ludmilla para a nova fotografia e novo controle então agora o que eu devo fazer eu tenho duas coroas de cerâmica pura o que eu tenho que fazer obrigação minha nesse dia que eu coloquei é reeducá-lo no controle da placa ou seja eu tenho coroa ela está meio milímetro dentro do subclínico eu tenho obrigação de mudar a técnica de escovação e cobrar essa técnica ou seja movimento circular para que a cerda penetre dentro do epitério circular e consiga limpar efetivamente essa interface dente-restauração assim eu vou ter sucesso no meu planejamento obviamente que uma das técnicas quando fala coroa em dentes anteriores um dos cuidados que eu tenho que eu tenho para moldar um paciente com uma paciente dessa ou uns dentes desse é uma técnica de moldagem a menos traumática possível no nosso caso a filosofia de tratamento é moldagem com casquete que eu particularmente não abro mão de coroa total principalmente anterior de paciente jovem essa técnica de moldagem esse outro caso já é um caso que chegou para nós no projeto encaminhado pelo professor Alexandre Drummond que é da ortodontia falou que eu preciso da ajuda sua nós precisamos de reanatomizar esses dentes para que essa menina possa entrar para o trabalho de ortodontia uma criança que ela está com dentição mista observa que canino descido o Alexandre precisando de reanatomizar para colocar aparelho nessa menina mas a primeira coisa que eu quero saber é isso é uma melogênese ou é uma hipoplasia e que tipo de hipoplasia se for hipoplasia por essa imagem eu posso já fechar o diagnóstico isso não é a melogênese esse é o primeiro ponto porque a melogênese de origem genética ela comete tanto a dentição decidua quanto a permanente aqui eu tenho caninos ígidos eu estou vendo aqui por essa foto e eu tenho os incisivos inferiores ígidos então jamais isso é a melogênese tá isso é uma hipoplasia agora é uma hipoplasia sistêmica de cronologia de erupção ou é uma hipoplasia traumática qual é a patologia ou a alteração na odontogênese que eu tenho nessa criança nos quatro incisivos o molar tá ígido o molar tá ígido o primeiro molar tá ígido que é a cronologia de erupção dos incisivos com os primeiros molares se eu tenho uma condição de hipoplasia sistêmica vai acometer os incisivos e os primeiros molares os primeiros molares estão ígidos limpos lindo então isso aqui eu posso afirmar pra vocês que isso é uma hipoplasia traumática aí eu fui conversar com a avó dessa menina essa menina bateu a boca quando ela criancinha bateu a boca e intruiu os quatro incisivos enterrou até a gengiva então afetou o germe danificando dando essa transformação aí então é a cronologia de erupção que a gente tem que sempre lembrar que quando acomete os incisivos numa cronologia de erupção ou de formação da coroa clínica eu acometo os incisivos e eu acometo os molares nós vamos falar um pouquinho sobre isso observe que os molares são ígidos tanto o permanente quanto o decido então isso nunca jamais nós estamos diante de um caso de amelogênese e sim uma hipoplasia hipoplasia por trauma como todo caso é uma má formação com rugosidade e aqui eu já estou visualizando doença cárie pela rugosidade pelo acúmulo de placa então isso aí está na hora de atuar e de trabalhar planejamento mais do que nunca e sempre vai iniciar pelo planejamento através do encenamento diagnóstico e desse encenamento a gente faz a matriz dietística com silicone e já partimos para a boca isolamento absoluto e observe o isolamento como desidrata um paciente jovem como desidrata isso é logo imediatamente após a remoção do isolamento ah mas você manteve diastema um dente está para cá o outro está para lá eu estou seguindo o longo eixo do dente lembre-se que essa criança ela vai para a ortodontia eu preciso dar a forma de um incisivo central e de um lateral para que o professor Alexandre na ortodontia alinhe e enquadre esse paciente no alinhamento correto dos dentes que estão por vir ainda então essa menina saiu desse quadro imediato e já foi direto para a ortodontia o Alexandre colocou o aparelho e foi acompanhando e isso aqui é sete anos depois da ortodontia ela chegou para mim com essa condição tá é óbvio se olhar de perto aqui eu tenho esmalte sadio aqui eu tenho resina composta e uma resina que já sofreu colagem de brect já sofreu o tempo mas a forma anatômica observe que a forma e a guia anterior dela está preservada então agora eu preciso reanatomizar nós moldamos essa criança de novo essa jovem de novo essa adolescente e vamos reanatomizar esse dente novamente futuramente eu mostro esse caso para vocês tá mas nós paramos por aí e aí está no processo de diagnóstico que eu preciso restabelecer a forma correta melhor para esse dente melhor para esse dente melhor para esse melhor para esse e isso através do encerramento nós vamos definir esse já é um outro caso quando eu dava aula na dentística 1 que é uma uma dentística de restrolações plásticas diretas amálgob e resina e o aluno que eu estava orientando ele já estava com a caneta de alta altação na mão com a broca 1011 não esqueço disso nunca mais que é uma esférica pequena que ele falou que ia tirar cárie e eu olhei para a menina eu olhei para ele e falei assim aonde que tem cárie aí ele ele tem cárie no canino ele tem cárie com a infiltração de resina que ele tem classe 3 ele tem cárie aqui ele tem cárie aqui sabe o planejamento desse aluno ele ia abrir todas as cavidades eu fui opa para aí sentei com ele com a maior calma do mundo porque a vontade de atrocidar ele porque ele já estava com o broca para furar o dente dessa menina e virei para ele e falei assim vamos avaliar a cor desse dente já que você está querendo fazer vai fazer uma cavidade fazer resina vamos avaliar a cor seleciona a cor para mim observe que tom é esse qual é essa mancha que essa jovem tem ela tem aqui no canino ela tem no molar tem ela tem em todos os dentes tem opa em todas as superfícies do dente tem faça a pergunta para essa jovem se quando ela tinha os dentes de leite se ela tinha essas mesmas manchas não não tinha opa então eu posso afirmar que isso é uma hipoplasia é uma hipoplasia chamada florose a florose ela tem nove graus de diferença ela tem do mais brando até o mais agressivo com perda de estrutura de esmalte essa menina eu posso considerar que essa menina é grau cinco a seis ela tem algumas perdas de estrutura superficiais isso aqui será que nós podemos ou devemos abrir cavidade isso aqui será que isso é cárie pelo amor de Deus faça uma radiografia eu nem coloquei radiografia aqui porque eu não queria mostrar a radiografia a imagem eu só mostrei o clínico isso é um diagnóstico de florose que a superfície é hipermineralizada mas o esmalte subjetivo é hipomineralizado não se esqueçam disso o aspecto de giz só que existe técnica para remover essas manchas que é a jovem na idade que essa menina está ela está com deficiência estética óbvio e procurou a gente para ver o que a gente podia ajudar óbvio então existe algumas técnicas e eu sempre sigo a técnica do Dr. Mondelli de 95 que é utilizando a remoção de manchas melogênese através de pasta de uma pasta confeccionada por pedra pomes e aço fosfórico a 37% existe uma regra uma técnica muito bem fácil de você descrever para essa micro abrasão o sucesso 100% a destruição mas você está produzindo ácido com pedra pomes você vai fazer uma abrasão uma erosão muito grande desse dente qual é a espessura de um esmalte na cervical ou na borda incisal vai variar de meio a dois milímetros é você tem de esmalte em toda extensão sim vai variar de 500 a 2 mil micrometros de espessura é qual é o desgaste que você vai ter numa micro abrasão no máximo 120 micrometros é nada gente é muito pouco para a qualidade dessa técnica então a gente faz uma pasta que tenha consistência a única regra é se proteja com óculos e com avental um EPI porque vai espirrar na sua roupa proteja o seu olho e proteja do olho de quem está te assistindo te ajudando proteja o olho ou os olhos da paciente com óculos porque vai espirrar vai pegue seu micromotor e reduz a velocidade do seu micromotor para o mais baixo a velocidade possível pegue uma pasta uma taça de borracha a mais macia e flexível possível e você vai passar dente a dente dente a dente com a maior delicadeza possível sem imprimir sem compressão e você vai remover esse vai obter esse sucesso ou esse resultado imediato na outra sessão a gente faz o inferior aqui os dois prontos logo após a remoção do DIC olha o resultado que a gente tem um sucesso um tratamento simples e barato e extremamente eficaz lembre-se que o que pode ser um bom tratamento para um paciente pode ser um mau tratamento para outro essa fase do Amsterdã que eu adoro e isso é a importância do selamento labial se um paciente que não tem selamento labial mesmo que tenha florose está contraindicado o uso da microbrasão porque vai desidratar e a mancha não desaparece lesão de desenvolvimento como nos casos são seis tipos de amelogênitos do projeto que eu tenho aqui e são casos extremamente avançados e alguns simples alguns extremamente avançados como esse por exemplo que passou na mão do dentista o dentista para ajudar a moça fez duas coroinhas ou duas facetas de resina composta só que ela usou resina composta na vestibular e no lingual e aí essas duas facetas entre aspas esse tratamento restaurador que fizeram começou a interferir na oclusão uma paciente com a melogênese extremamente grande com uma mala oclusão com a palavra data que não existe na boca dela ele criou uma interferência e agora essa paciente está com esses dois dentes perdidos por falta de planejamento restaurador então eu quero chamar a atenção esse é um caso que eu e o professor Eduardo nós estamos planejando esse caso para tratar ela foi para a periodontia o Gustavo da periodontia operou a boca dessa paciente toda para que a gente possa iniciar nós íamos iniciar esse ano o tratamento e infelizmente está parado como está eu não sei esse outro caso que apareceu um paciente com diagnóstico de melogênese e com alteração no periodonto foi tratado por uma dentista e observe esse periodonto observe isso aqui observe que eu tenho sobrecontorno isso é um tratamento restaurador inadequado tome cuidado com resina composta não deixe sobrecontorno jamais principalmente num paciente que tem um substrato alterado então a única coisa que eu fiz eu usei resina tetrique na época na faculdade a única coisa que eu fiz eu reanatomizei os dentes com resina composta inferiores e superiores isso aqui é o controle que eu tenho desse paciente de um ano olha a qualidade do periodonto cadê a alteração cadê a inflamação nesse periodonto cadê qualidade ou deficiência estética desse paciente que ele estava com 19 anos e tinha uma uma queixa muito grande estética solucionou o problema de um paciente com a melogênese uma melogênese entre aspas simples de uma forma bem 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 avantajada agora nós entramos no famoso e está na moda hoje hipoplasia ou hipomilização de molar incisivo que nada mais é que uma hipoplasia sistêmica que acomete os incisivos e os molares a diferença de uma hipoplasia sistêmica para uma hipomilização molar incisivo o HMI que está na literatura é que todo paciente de HMI tem uma sensibilidade dentinária que é impressionante esse dente não anestesia a não ser que você faça uma anestesia intraceptal com agulha extra curta senão você não consegue restaurar um paciente como essa então nessa paciente a única coisa que eu tive que fazer é remover o esmalte e a dentina que sofria alteração para que eu possa reanatomizar um dente um dos dentes mais importantes que nós temos na boca que é o primeiro molar então aqui eu cheguei num esmalte praticamente sadio numa dentina que tem uma esclerose que tem os tubos abertos em algumas áreas pela sensibilidade mas que eu vou conseguir obter um sucesso um selamento e uma redução dessa sensibilidade então foi feito uma restração um ajuste cruzal para futuramente reanatomização ou acabamento final e restabelecimento da função dos excedentes pela demanda da hora eu vou acelerar um pouquinho mas esse caso é um caso que eu gosto também demais quem trouxe esse caso para mim me pediu ajuda foi o professor Henrique Prete da ortodontia essa é uma moça que ela tem um ractismo nutricional essa moça tem 19 anos ela tem um metro e dez um metro e vinte uma anã provocada por nutrição então é uma hipoplasia sistêmica nutricional então é um caso raro ela é acompanhada no hospital das clínicas desde os três meses de idade acompanhada no hospital das clínicas e precisava de melhorar essa condição oclusal dela e estética a função e a estética dela uma moça que estava sofrendo já uma necessidade pela idade o Henrique trouxe eu falei deixa eu fazer um enceramento diagnóstico para ver o que a gente pode fazer porque nessa condição o Henrique não conseguia colocar brect aqui porque ele estava rompendo eu falei você precisa me ajudar então tá vamos lá então eu fiz um enceramento diagnóstico onde eu tenho cera branca onde eu posso colocar resina composta e pelo enceramento eu obtei o maior número de contatos em massa da ação habitual possível então esse enceramento avaliando a oclusão e aí nós vamos remover ou vamos asperizar até chegar num esmalte numa dentina sadia e aqui ficou fácil porque eu tenho esmalte sadia eu tenho esmalte alterado eu tenho dentina sadia eu tenho dentina alterada então aqui fica fácil eu começo sempre pelo primeiro molar alterando aumentando de meio a um milímetro no primeiro molar inferior e superior lembre-se que cada milímetro que eu aumento é posterior eu aumento três nos anteriores essa paciente já tem mudida aberta então nós vamos abrir mais ainda mas não se esqueça que essa paciente ela está indo para o equilíbrio oclusal através de ortodontia tá eu preciso reanatomizar esses dentes dar uma função um equilíbrio oclusal posterior nela então obtemos o maior número de contatos possíveis depois reanatomizamos os anteriores alterando a DVO para mais quer dizer nós trabalhamos em todos os posteriores dela para depois trabalhar nos anteriores e ela concluído o tratamento restaurador provisório e agosto 2020 o Bruno que estava que está acompanhando a ortodontia dela eu fui assim pelo amor de Deus traça essa menina para mim para eu bater fotografia com o aparelho antes de você tirar o aparelho então ela já está ela saiu daquela condição para essa observe que a quantidade de mucosa queratinizada que ela tem uma hiperplasia de endival eu não estou preocupado com isso agora isso aí é fácil resolver depois que ela tirar o aparelho e ela saiu dessa condição para essa ela saiu dessa condição para essa sucesso um sucesso de um planejamento extremamente multidisciplinar então ela entrou na dentística ela entrou na oclusão ela entrou na ortodontia e agora nós vamos trabalhar com periodontia nela e depois restabelecer a nova forma anatômica que nós vamos precisar de alguns dentes então é um caso que a ortodontia sem ortodontia a gente não é ninguém num planejamento nesse grau de extensão então o caso de amelogênese também é um outro caso eu preciso da visão multidisciplinar um tipo de amelogênese extremamente severa com a dentina totalmente alterada eu preciso restabelecer então nós vamos fazer retenção mecânica adicional em todos os dentes seja na vestibular seja na oclusal seja na lingual restabelecendo e agora sim a mordida abriu mais ainda sim abriu agora ela vai para a ortodontia agora ela vai descruzar a mordida vai restabelecer guia de canino vai restabelecer um overjet um overbait correto tá esse é um outro um outro criança lá do nosso projeto com uma queixa estética muito grande com o caso de amelogênese acentuado sem esmalte nenhum e nós começamos a alterar ou alterar a dimensão vertical de oclusão através dos primeiros molares tanto no primeiro molar permanente como no segundo e o primeiro molar descido é aqui que nós vamos trabalhar até a gente obter uma nova dimensão vertical de oclusão e trabalhar nos anteriores esse é um caso rapidamente quando esse menino viu essa foto gente dá gosto de fazer odontologia quando você vê a resposta do menino quando ele vê os dentes a mãe nem se fala os pais nem se falam a alegria dos pais então tá interrompido o tratamento porque isso foi a última foto foi o ano passado nós precisamos fotografar e continuar tratando desse criança para restabelecer a nova forma dos dentes os dentes ainda estão ele tá em dedição descida mista nós precisamos acompanhando essa mudança para que a gente possa relatomizar com o tempo esse é outro caso do projeto esse paciente chama Rafael observe que ele tem esmalte tem um esmalte extremamente fino olha a ponta dos caninos o que mais incomodava esse menino que ele chegou pedindo para cortar essa ponta pelo amor de Deus tira essa ponta de cachorro da minha boca e é uma demanda estética que foi pelo amor de Deus eu não posso tirar essa ponta aguenta as pontas observe que ele tinha uma cárie grande nesse primeiro molar inclusive ele perdeu esse primeiro molar porque já estava com lesão de foca olha a quantidade de sido fibroso impedindo a ruptura do dente correto então esses casos avançados de amelogênese nós temos que fazer cirurgia periodontal e tirar excesso de gengiva para que esse dente migre e cresça nós temos a odontologia começa de trás para frente lembre-se nós estamos falando a palavra data oclusão alinhamento e depois desoclusão então nós vamos fazer cirurgia para tirar esse excesso de gengiva para que esse dente rompa e o outro dente também venha erupcionando e nós chegamos nesse ponto em 2019 nós paramos nesse ponto com um número de contatos e um equilíbrio oclusal que a gente conseguiu porque ele tem mordida e cruzada e agora ele está pronto pronto para o Rodrigo da ortodontia entrar em campo e trabalhar nesse menino então nós estamos ansiosamente esperando ou aguardando o retorno da faculdade para que a gente possa restabelecer ou retomar o planejamento dessas crianças que precisam de ajuda esse já é um outro caso extenso já de longo tempo que eu trabalho venho acompanhando há muito tempo ela chegou para mim lá na faculdade pós-ortodontia que ela tinha algum resto de esmalte ortodontia se conseguiu fazer ortodontia colar brect nessa menina ela chegou para mim com 17 anos em pleno vestibular numa crise aborrecente muito grande mas olha o padrão gengival que essa menina tem só de tracionar o lábio eu estava vendo o osso a raiz para a transparência então nós precisamos criar um ambiente mucofibroso através de enxergo de condutivo foi a primeira coisa que nós procuramos e depois restabelecer forma anatômica dos dentes para que ele consiga dar uma uma nova motivação para essa paciente que estava em pleno vestibular estudando igual uma louca para fazer medicina então nós demos uma anatomia fizemos só os superiores que a paciente não quis porque ela precisava estudar não quis mexer nos inferiores ela falou que o sorriso dela não 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 os inferiores não incomodava mas nós fizemos faceta de resina direta de molar a molar cuidando do periodonto e ela chegou 14 anos depois aqui gente ela já está já está fazendo já fez faculdade já formou em medicina já é uma médica hoje ela é dermatologista e me procurou na especialização de novo quando ela chegou eu xinguei briguei com ela porque isso aqui é falta de safadeza falta de vergonha ou seja má escovação má higiene ela chegou com o desgaste das resinas observe a forma dos dentes da bota incisal que perdeu óbvio que ela nessa passagem de vestibular de faculdade de estudo o estresse que essa menina passou hoje ela mora em Santa Catarina e ela voltou 14 anos depois com essa condição pedindo pelo amor de Deus para ajudá-la que ela estava casando eu tenho trauma de noiva noiva que procura para resolver problema estético porque quer fazer fotografia de casamento meu Deus do céu é problema e ela queria que clareasse eu falei então você tem condições de pagar laboratório para fazer a gente fazer facetas de cerâmica não eu quero resina eu gostei da resina durou 14 anos será que a faceta vai durar ela me fez a pergunta será que a faceta de cerâmica vai durar o mesmo tanto que a resina eu falei eu não sei te responder não então eu quero resina mas você vai mudar a cor tudo bem então vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos não não preocupa com o inferior depois eu volto com calma para você fazer o inferior no outro curso a gente faz tá então aqui restabeleci agora eu usei a Z350 que é uma de aglomerade nanopartícula uma resina que tem maior polimento maior resistência ao desgaste é nanotecnologia isso nós fizemos em fevereiro no curso em fevereiro de 2015 foi restabelecer a forma o sorriso a estética ela queixa isso é outubro de 2015 nós demos o polimento observe o corredor bucal recebemos da forma de contorno correta opa desculpa isso aqui é a última foto que eu tenho nós fizemos ela casou em novembro em outubro ela veio no curso e nós fizemos o polimento dessas situações para ela poder fazer fotografia então ela está desse jeito nessa condição eu estou aguardando ela é mineira eu estou aguardando essa moça essa médica agora voltar para que ela me jurou de pé junto que ela voltaria para eu acompanhar ter controle fotográfico dela então eu estou aguardando já tem cinco anos que se passou o casamento e vamos ver as vantagens do sistema adesivo é a preservação do estudo dental facilidade de reparo procedimento reversível ótimo resultado estético boa relação custo-benefício e tempo inúmero reduzido de sessões clínicas esse é um caso que eu graças a Deus só apareceu um desse para mim eu espero que nunca apareça para vocês porque deprimente essa situação de dentinogênese que é essa situação onde eu tenho um esmalte que não é esmalte eu tenho uma dentina que não é dentina eu tenho um substrato que não não tem nada de nada e esse menino está fadado de perder todos os dentes e vai perder foi o primeiro caso que eu fiz a mãe procurou pedindo porque estava sofrendo bullying na escola pedindo se a gente pudesse mexer pelo menos dentro da frente então eu falei quando eu fiz uma asperilização no esmalte você não tem não tem consistência do esmalte eu fiz pins como retenção fizemos faceta de um aumentando a boda de sisal depois reanotomizamos dois reanotomizamos quatro reanotomizamos inferiores esse menino estava com 11 anos ficou feliz da vida da mãe também e desde então eu acompanho esse menino ele me larga quer dizer o menino hoje já está um bom de 20 e tantos anos e eu venho acompanhando isso aqui em 2016 chegou desse jeito ele chegou com o esmalte não tinha esmalte mais tinha uma dentina e foi o primeiro caso que eu estou falando repito o primeiro caso dentinogênico eu não sabia o que fazer tentei rosquear quatro pinos rosqueados como retenção para reconstruir o dente com resina ou fazer uma provisória sei lá reconstruir fazer um núcleo de preenchimento para fazer uma coroa metálica isso aqui a textura a sensação imagine você colocando um pino rosqueado numa borracha borracha de apagar lápis é a mesma sensação o pino não fixa tentei fazer canaleta não tem jeito é uma borracha é cortar um buraco na borracha não tem adesão os pinos saíram e eu tentei fazer canaleta isso aqui sem anestesia porque ele não tem polpa ele não tem sensibilidade de dente o dente vai quebrando vai sumindo 2019 ele chegou a mãe nós estávamos de férias ela levou no dentista o dentista fez reparo de resina ele hoje é classe 3 ele teve um crescimento de mandíbula uma deposição óssea muito grande e ele chegou com esse quadro aqui de cárie cárie rampante olha isso aqui o que acontece perdeu esse dente vai perder esse perdeu um molar aqui vai perder esse pré e está em risco de perder esses decisivos e a única coisa que eu pude fazer nós removemos essa dentina infectada que estava aqui e preenchemos com o nome de Vitor Restaurador é a única coisa que nós estamos podendo fazer isso e eu não sei o que eu faço juro com vocês eu estou apanhando eu estou aprendendo com esse moleque a sorte é que eu enquemei ele para fazer cirurgia dos terceiros molados tiraram os terceiros eu guardei os terceiros molados dele eles estão congelados para a gente fazer biópsia um dia e eu pedi ao cirurgião que fizesse teste para mim no osso dele se o osso dele era duro o que o pessoal da cirurgia falou comigo o osso dele é duro como uma rocha então isso é um dado importantíssimo para nós é sinal que eu posso pensar num planejamento no futuro numa prótese sob implante que ele vai ter que fazer implante eu conversei desde quando ele tinha 11 anos a primeira vez que ele me apareceu eu conversei com a mãe desse menino que vai estar junto em todas as sessões e falei assim faça uma poupança pelo amor de Deus para esse menino faça uma poupança não é para pagar dentista pode deixar que eu vou acompanhar esse menino só se eu estiver morto que eu não vou acompanhar ele mas faça uma poupança porque nós vamos precisar de comprar material para eu conseguir material do implante para eu conseguir o material de laboratório a parte de cerâmica porque eu vou fazer questão de trabalhar e acompanhar e fazer e executar todo o planejamento desse menino então a mãe fez uma poupança está com uma poupança gorda guardada para a boca desse menino é isso que eu preciso então ele já está com 20 anos nós estamos aguardando esperando já estou com a boca dele montada no arco facial futuramente para ver se a possibilidade de a gente fugir se ter recursos de a gente fugir de uma ortognática eu acho que a gente vai fugir não vai ser necessário a ortognática porque o implante está fadado a isso não tem jeito então para finalizar a gente só queria chamar a atenção que o segredo de qualquer planejamento restaurador seja repetindo seja num num substrato sadio seja num substrato um substrato alterado eu quero que vocês entendam que nós somos obrigados a fazer uma lavagem cerebral no nosso paciente e sempre enfatizar e lembrar é que limpar dentes dentes naturais não é fácil porém escovar material odontológico é muito mas é muito mais complexo e muito mais difícil tá então só existe outra coisa só existe doença doença cária ou doença periodontal onde a placa bacteriana patogênica está presente e para ela estar patogênica lembre-se que basta 24 horas tá na ausência de placa patogênica eu estou ausente de doença então o que nós precisamos promover saúde bucal é ensinar o nosso paciente que o que nós precisamos é fazer o uso correto de uso do fio dental usar um creme dental de qualidade de qualidade que tenha abrasividade que tenha um gosto agradável que tenha fluo em alta concentração é isso que eu preciso de um creme dental e uma escova de boa qualidade uma escova de consistência de macia a extra macia e técnica de suavação correta não é usar um creme dental com antibiótico achar que vai controlar a placa bacteriana com antibiótico pelo amor de Deus tá grau de higienização é isso aqui que eu preciso e aí entra a importância e vou enfatizar mais uma vez o que eu aprendi muito e eu agradeço sério é a importância de um bom odonto pediatra na vida de uma criança porque é no bom odonto pediatra que vai ensinar que vai educar uma criança a ter o hábito de controlar a placa corretamente pra não chegar num adulto com essa condição de higiene bucal tá é um bom odonto pediatra é um excelente odonto pediatra que vai é lavar a cabeça daquela criança e reeducá-lo ou colocar num trilho onde ele vai sozinho controlar a placa bacteriana se ele precisar algum dia de algum tratamento restaurador a higienização de qualidade que ele tem vai manter qualquer tratamento restaurador tá então essa é uma frase do Leonardo da Vinci da Vinci que eu adoro que ele disse que a prática deve estar sempre baseada em um perfeito conhecimento da teoria e isso não tem como você desvincular disso sem a teoria eu não faço prática eu não tenho domínio da prática tá gente eu gostaria vou finalizar agora me desculpe o tempo me desculpe eu abusei no tempo aí o Rodrigo me desculpe que eu abusei é é é é nessa esse tempo que eu gastei eu tentei encurtar mas é o assunto é muito extenso é é e com muita coisa pra falar eu espero que que o pessoal aproveite e tenha tirado algum proveito do que eu da mensagem que eu quis passar tá oligo você não tem que pedir desculpa de nada não pelo contrário nós temos aqui te parabenizar demais deixa eu te colocar aqui na tela inteira peraí só um minutinho peraí pronto voltamos todos nós nós é que temos que te agradecer demais excelente parabeniz entendeu é aquilo que a gente olha percebe a necessidade de se ter essa visão holística que tanta gente fala tem que ter a visão do todo do paciente a visão holística eu falo até para todos a partir de hoje quando vieram me perguntar olha me dá um exemplo de uma visão holística do todo do paciente assistir essa aula sua essa questão de se não enxergar apenas dente enxergar a questão da saúde bucal ou não da necessidade da melhoria dessa saúde e também enxergar o ser humano diante de si e você parabéns você conseguiu isso consegue obviamente a gente também tem que né parabenizar a Célia a nossa Celinha também que faz parte do projeto pessoa que eu também admiro muito tenho um grande carinho por ela inclusive agora é a vez dela tá você fala com ela aí viu que ela não vai com certeza agora ela tem que assistir ela tá assistindo tem que assistir tem que estar aí viu Celinha o recado já tá dado já é não é nem convite é intimação tem que vir aqui tá nós vamos olha a aula a aula tá tão boa que a hora passou e a gente nem viu você sabe que horas já são você deve ter nem ideia né nem vi agora que tô ouvindo não tem problema não nós também não vimos tá certo eu vou fazer o seguinte eu vou falar só alguns nomes de algumas pessoas aqui vou fazer só três perguntas tá porque tem muita pergunta e é bom que o Lincoln vai ter que voltar então ele já fica intimado também pra voltar tá certo e muita gente elogiando eu vou começar aqui porque eu já até anotei alguns nomes inclusive são colegas nossos professor Baltecides a professora Ellen Oleto professor Fred Lages a professora Patrícia Valente o professor Enio em nome do colegiado inclusive fazendo uma homenagem muito legal aqui ao Lincoln eu faço até questão de ler tá certo Rodrigo por gentileza quando for fazer as saudações encaminho se possível a mensagem parabéns ao professor Lincoln Lanza professor do nosso curso de graduação de odontologia pela brilhante aula ministrada na Dental Learning Channel com professores dessa grandeza e competência como o caso do professor Lincoln é que conseguimos formar cirurgiões dentistas com competências e habilidades técnico-científicas para servir a sociedade e construírem o conceito 5 MENAD numa universidade pública gratuita e de qualidade somos o dono do FMG é isso daí parabéns Lincoln parabéns Ellen Cláudio todo mundo lá né do 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 colegiado de graduação do núcleo docentes estruturantes tá certo tem uma pessoa aqui viu Lindo que está te convidando mas eu e Eduardo também vamos viu é o João Lima professor João Lima lá da de Montes Claros da FCO convidando é o irmão dele que eu mostrei aí ele que fez coincidência nem sabia e ele inclusive falou você te convidando eu já viu Eduardo já incluí nós também nessa vai para a carne de sol com piqui viu o Danato está me devendo piqui o João Danato está me devendo tem 3 anos que ficou de me mandar piqui e não mandou ô João pensei que era só para mim então você está devendo para todo mundo esse piqui eu acho eu estou brincando com essa ele está vindo agora no Natal viu o Linco nós vamos cobrar dele para nós para mim também eu vou fazer as perguntas aqui agora já já eu vou aqui no bate-papo do Youtube tem muita gente aqui viu o Linco eu vou pedir desculpa pessoal não vai dar para falar o nome de todo mundo gente é muita gente tá certo nós já estamos aí 23 horas e 10 minutos daqui a pouco a Serinha vai bater no Linco e em mim aqui porque estamos aí até agora tá certo e a Flávia no Eduardo também aí o que nós vamos fazer por favor eu vou falar mais o nome de algumas pessoas aqui e se eu não dissesse o nome se sinta representado por essas pessoas tá mas deixa eu fazer as perguntas primeiro fazer três perguntas então tem um monte mas eu vou fazer algumas aqui então nós estamos aqui com como é que é o nome dela Cleide Nascimento que aula fantástica que professor sensacional gostaria de ser sua aluna professor muito obrigado pelos excelentes ensinamentos de hoje confesso ao senhor que há muito tempo não assistir uma aula tão boa assim eu sou cirurgião dentista moro em Londrina no Paraná e gostaria de saber do senhor no caso clínico dos incisivos centrais quando o senhor disse que usou pinos distintos um para um caso o senhor usou fibra de carbono e para o outro fibra de vidro existe alguma questão por essa escolha ou o senhor fez isso de maneira aleatória Cleide que é o nome existe Ludmilla né Cleide Cleide desculpa Cleide o que eu posso dizer é o seguinte eu fiz como teste é um paciente que eu tenho controle anual dessa paciente a menina ela vai eu vou ter o acompanhamento dela longitudinal e a adesão cimentação dos pinos nós utilizamos muito aqui na federal pinos de fibra de carbono em alguns casos pinos de fibra de vidro e o cimento foi o mesmo que nós utilizamos porém eu gostaria de ter um controle longitudinal desses dois pinos para um dia eu falar alguma coisa a diferença de uns dois no fator estético não teve comprometimento nenhum nem de vidro nem de fibra de carbono o nosso trabalho do professor Rodrigo de Albuquerque ele tem livros escritos sobre pinos e ele ele tem trabalhos publicados sobre pinos e fibra de carbono recomendando que o menor estresse gerado na raiz foi com pinos de fibra de carbono menor ainda que o pinos de fibra de vidro e por motivos de controle de acompanhamento longitudinal eu optei por colocar um em cada dente por por controle mesmo não teve nada que esse é melhor do que o outro mas foi para acompanhamento tanto no fator estético quanto longitudinal tá? Maravilha estamos aqui também te cumprimentando te dando parabéns também exaltando essa questão do lado humano seu a professora Isabel Peixoto a nossa Bebel professora também do nosso departamento beijo a Leniana também um beijo para você Leniana professora da autodontia obrigado também pelo apoio e carinho nós estamos aqui também com a Regiane Pedroso aluna da Universidade Federal de Alfenas agora eu vou falar alguns nomes aqui do WhatsApp depois alguns nomes apenas do ainda vou fazer outra pergunta vou fazer ali do Telegram deixa eu só falar alguns nomes senão a pessoa vai ficar brava comigo Alana Lucife Liana Benjamin esse povo todo aqui te parabenizando viu Olinho eu não vou falar as mensagens senão a gente vai ficar aqui a noite tá? Rafael Nascimento Petrúcio Carvalho Igor Gomes Gustavo Rios Marina Vieira Daiane Mesquita Luana Simões Tamir Zazenha Tomás Alves Rafaela essa é a parente minha também Rafaela Silveira Paulo Henrique Ribeiro Marcos Eleutério Andréa Alves Alina Aline Desculpa Aline Tanus Liliane Plácido Camila Marchiori Larissa Neves Ingrid Palhano Antônio Carlos Barras Dimina Lemos é parede do Eduardo essa André Lima Marcelo Gonçalves Luana Caixeta Pedro Henrique da Costa Glaciele Pereira Gabriela Fernandes Werner Dantas Paulo Moreira Luciana Grandino e por aí vai vou falar alguns nomes só aqui rapidamente do Telegram Daiane Veras Manuela Ferreira Mariana Calazans Queule Tarasconi Carla Matos Adriana Negreiros Ana Paula Guedes Rodrigo Otávio Lígia Pereira Vivian Padovesi Marco Fiore Queiroz Ana Flávia Silva Janaína Cavassani Rafael De Carvalho Gabriela Gabriela Carneiro desculpa Ludmila Rusa Simone Nascimento Pamela Ribeiro Lícia Rosa Luiz Ney Castro Glaciele Glaciele Kumazawa Bianca Conte e por aí vai tem muita gente aqui deixa eu pegar agora o pessoal a gente do Brasil inteiro viu Olivo gente aí de norte a sul leste a oeste deixa eu falar aqui também já tinha falado deixa eu voltar aqui Adelma Cis Recife agora eu já estou aqui no bate-papo do YouTube Amanda Soares boa noite matando a saudade de assistir a aula desse professor incrível Adelma Cis Recife de Pernambuco Rafaela Amaral está aqui também é nosso aluno fez a pergunta se alunos do 10 período de odôprio podem participar do curso podem sim já até respondi para a Rafa vale para todo mundo professor Melchara Rodrigo Cansado também te dando os parabéns a você e a Célia agradecendo por fazer parte do projeto você inclusive o citou aqui ele está te agradecendo por isso Bete Cardim Carine Correia boa noite feliz demais em poder matar a saudade da aula desse professor incrível muito orgulho ter feito parte do projeto a Carine nós estamos aqui com a Larissa Marquiori parabéns Lincoln excelente aula também acabou de chegar a mensagem aqui do WhatsApp Alexandre Braga boa noite mestre Rodrigo boa noite professor Lincoln falando boa noite a todos que acompanham a aula Ana Paula Pinheiro excelente Átila Sampaio de Vitória Espírito Santo Ibeca Odonto também que está conosco aqui Reinold Lima Patrícia Buquerque Caetano projeto maravilhoso importantíssimo Maria das Graças Paula Reis tem algumas perguntas aqui que eu já vou fazer tem o pessoal que fez uma pergunta aqui eu vou aproveitar também que foi a questão da Helena Bardieri materiais para classe 5 e aproveitando também teve aqui foram mais de uma pessoa falando da sua opinião em relação também como conduzir ao processo de adesão no cemento no cemento o que você acha? Bom duas coisas vamos começar pelo lesão de cemento não existe lesão em cemento na verdade o cemento a espessura dele é 25 micrometros e só existe cemento onde eu tenho ligamento periodontal então nas restaurações de classe 5 ou cervicais ali eu tenho dentina cervical e não é cemento só para corrigir em termos de terminologia segunda coisa a adesão nesse substrato um dos piores substratos que tem para adesão para ser o cemento é exatamente com o material resinoso porque além de não ter adesão eu não tenho compatibilidade com o periodonto e muito menos inibição do crescimento bacteriano então eu considero hoje um dos melhores materiais para ser utilizado em restaurações de classe 5 que é a outra pergunta que teve um ionômio indivíduo chamado FUGE 2 LC da FUGE é um ionômio restaurador entre aspas fotoativado na cor 3,5 hoje em dia eles estão o nome eles mudaram o nome para Gold Label LC é um ionômio da FUGE modificado por resina de empresa dual e é um dos melhores materiais restauradores para classe 5 tanto na qualidade estética quanto na qualidade de selamento marginal e compatibilidade com o periodonto o periodonto não retrai ele inibe totalmente o crescimento bacteriano na área cervical que é crítica é um que eu aconselho é que você utilize retenção mecânica adicional com uma broquinha 1 quarto ou uma broquinha 33,5 na área da parede gengival ou seja na área cervical uma classe 5 ou uma cavidade semicircular que você faz e na incisal daquela cavidade é abaixo do esmalte você faz uma canaleta de retenção mecânica adicional na dentina e normalmente você vai encontrar uma dentina altamente vítrea brilhante então é aconselhável que você produza uma rugosidade em baixa rotação com a ponta de mantada produza uma rugosidade para uma melhor retenção mecânica micromecânica e química porque o ionômio na verdade é uma retenção química que é o melhor ionômio e eu tenho acompanhamento controle de pacientes que eu tive de fazer em todos os superiores e inferiores posteriores usei ionômio de vidro com controle de mais de 10 anos tá é um material que eu acredito e trabalho há muito muitos anos e eu recomendo utilizar o ionômio de vidro modificado por resina como o Fuji 2 para mim é um dos melhores em relação na cor A3.6 que é um dos melhores é a cor mais sensacional que tem esse A3.5 da Fuji e a qualidade restauradora de compatibilidade é fantástica então eu aconselho que vocês não utilizem não fracassem com resina composta em restaurações de classe 5 e sim e tenham sucesso enorme sucesso com esse ionômio de vidro beleza desculpa não respondeu com certeza respondeu sim estamos aqui com seus sobrinhos tanto o Léo quanto o Daniel te parabenizando tá certo o Daniel tá num compromisso não pôde assistir hoje mas vai assistir depois ele pediu pra te avisar isso tá legal e o doutor Mondelli também tá mandando um abraço pra você porque ele tinha um compromisso hoje de um curso mas falou que também vai assistir depois eu já inclusive mandei o link meu ídolo meu ídolo outra pessoa também que você gosta eu sei que você gosta e eu também gosto muito professor lá no Rio de Janeiro Rogério Fulgencio tá te mandando um abraço gente fina aula excelente do Rogério aqui também o Rogério deu duas depois nós temos que marcar outra viu o Rogério deu aula aqui pra gente já deu mais de uma aula pra gente aqui sensacional a aula dele também vale a pena ver Reinaldo Antonucci Pacheco grande Reinaldo matando saudade do grande Lingo Lanza meu professor em dentística 1 ótima aula Priscila Buqueque falando aquilo que eu já disse que é aula multidisciplinar Adelma Cis parabéns pela aula maravilhosa o Léo Lanza que eu já falei do recado parabéns aula maravilhosa Maria das Graças Reis Lucas Beltrão também excelente aula professor Lucas foi aluno nosso na UFMG um abraço Lucas Natália Frias obrigado por nos mostrar essa odontologia Amanda Soares muito obrigado aula incrível deu saudade demais das aulas da nossa faculdade abraço Amanda abraço Natália Laura Cascão obrigado pela excelente aula Lincoln Carine Correia se a aula fosse até meia-noite a gente estava aqui firme professor foi ótimo Fubá e Lincoln são tudo de bom Natália Frias aí tá vendo aí Juliano Mendoza parabéns pelo projeto e pela excelente aula Lincoln obrigado pela oportunidade Rodrigo abraço a todos ô Juliano eu tô precisando do seu telefone cara me manda seu telefone de contato que eu tô precisando falar com você de fazer o convite tá manda aí 319-9283-0000 manda pra mim aí tá um abraço pra você e pra todo mundo aí da UFC os nossos colegas o Serginho todo mundo é o Reinald Lima tá falando aqui ainda completou viu se fosse até 4 da manhã eu ia ficar firme e forte professor Lucas Scudeller professor Scudeller Scudeller professor da Newton Paiva obrigado um abraço pra você Lucas pela presença excelente aula abraço Rodrigo parabéns o Reinald Lima tá perguntando quanto vai ter mais aí depende do limpo quando ele quiser Frederico Lages aula fantástica extremamente didática Giovana Lanza abraço grande Lincoln abraço grande a todos valeu Giovana Helena Barbieri obrigado maravilhosa aula bom gente tá aí não é isso eu vou passar a palavra para o Eduardo para ele poder fazer as considerações finais dele depois eu passo para o Lincoln para ele também ter as considerações finais dele dessa noite excelente que nós tivemos no nosso projeto aqui tá certo e agradeço de antemão mais uma vez a presença do Lincoln Eduardo por gentileza eu quero dar os parabéns primeiro ao pessoal que ficou aí né assistindo até esse horário não quer aula muita gente é muita gente isso é bacana pelo interesse né que a aula não tem que falar da aula fantástica todo mundo sabia que ia ser mas eu estou dizendo pelo fato do interesse que as pessoas estão tendo num assunto tão difícil né um assunto bastante complicado o Lincoln é um herói para mim que vive nessa luta com esses meninos aí eu tinha muita vontade de participar um dia eu vou conseguir participar com ele se antes você quiser é bem-vindo tá joia então parabéns aí parabéns para todo mundo que ficou com com a antena ligada aí no Detalern aí vai lá Rodrigo boa noite gente valeu Eduardo obrigado mais uma vez pela presença um abraço a você Lincoln por gentileza suas considerações finais um abraço aí valeu eu queria agradecer ao Rodrigo ao Eduardo ao Fubá pela oportunidade de ter sido algum falar um pouquinho sobre esse assunto que a minha opinião é tão importante e agradecer a paciência dos ouvintes porque uma hora dessa em plena quinta-feira é puro ficar ouvindo de ontologia mas a gente em prol de ontologia a gente faz muita coisa que a gente não espera eu agradeço mais uma vez a todos vocês os elogios e e a saudade de muita gente que apareceu aí que dá saudade é é saudade de uma carne de sol da saudade do Ceará de um punhado de gente aí que é saudade mas tá agradeço a paciência de todos e a oportunidade de trabalhar com vocês agradeço a Elisa mais uma vez a chefe do nosso departamento pela essa oportunidade pela essa insistência que ela teve comigo e e vamos lá nós vamos ter muito que falar por aí pra frente é nesse projeto de de aperfeiçoamento que você que o Rodrigo é descreveu aí de aperfeiçoamento atualização atualização são vários temas e temas que nós escolhemos a dedo extremos temas de 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 importância pra clínica e para o clínico né um grande abraço mais uma vez boa noite e agradeço a paciência de todos nós é que agradecer mais uma vez parabéns Lincoln pela excelente aula valeu obrigado a você e mais uma vez também aqui está aberto o canal viu Lincoln o projeto está à sua disposição a você a Célia ao Rodrigo agora meu chará também para a divulgação desse belíssimo trabalho que vocês fazem em prol do ser humano no projeto de vocês tá então sempre que quiserem desejarem sejam sempre muito bem vindos tá e foi até interessante o Lincoln tocou nesse assunto muita gente pedindo eu vou eu vou rapidamente aqui projetar novamente a questão do curso é peraí deixa eu ver aqui se eu estou conseguindo isso acho que foi 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 é o pessoal está pedindo Rodrigo você falou muito rápido lá no início então vou repetir tá aqui ó atualização odontologia restauradora como superar o sucesso da prática clínica essa atualização está sendo proposta pelo departamento de odontologia restauradora da faculdade odontologia da UFMG tá certo vão ser aulas remotas teóricas demonstrativas para cirurgiões dentistas generalistas da rede privada ou pública sobre temas associados a insucessos clínicos ou demandas por reclusões de trabalhos serão abordados conteúdos das áreas vinculadas ao departamento de odontologia restauradora visando capacitar o cirurgião dentista a ter o maior arsenal clínico e terapêutico para a tomada de decisões no planejamento e execução dos casos na clínica na clínica diária baseado obviamente em evidências científicas certo o início previsto para fevereiro de 2021 vocês obtêm informações a respeito desse curso de atualização peraí só um minutinho que eu vou puxar aqui o outro só para vocês saberem tá certo só um minutinho por favor até para divulgar de forma correta vocês vão conseguir informações a respeito do curso aqui ó odonto esse é o e-mail tá legal gente odonto arroba ufmg ponto br tá certo e vocês vão ter também pode pelo instagram do departamento instagram do departamento odr ponto odonto ufmg odr ponto odonto ufmg então para vocês terem ideia seleção time de craques só tem craque aqui são três módulos então no módulo um professora Francine Ana Assissa que o o Lincoln inclusive citou aqui que auxiliou no caso clínico o próprio Lincoln o professor Hugo o professor Ricardo Reis o professor Eduardo Lemos que está aqui conosco o Daniel que nós acabamos de falar aqui também Daniel Lanza que vai estar conosco o Marcos Daniel Lanza temos também os professores o Alisson Artuso que já deu uma aula sensacional aqui também o professor Rodrigo Albuquerque que dispensa comentários também o cara excelente excelente profissional o Lincoln que já falei a Carol Nemesio também conosco professora de materiais dentários que está com grande experiência clínica também trazendo para a gente a pessoa a professora Patrícia Valente também inclusive acabei de fechar com a Patrícia hoje em janeiro ela vai dar uma aula aqui para a gente então é só fera e o interessante gente que os módulos dois e três eles vão ser construídos junto com vocês alunos e alunas do curso então vocês vão trazer as demandas que vocês têm no módulo um para os professores tá certo e aí esses professores então vão construir os módulos dois e três moldando esses módulos a realidade clínica de vocês ou seja as dificuldades que vocês estão encontrando com a história então vai ser interessante demais que vocês vão ter soluções aí clínicas ao alcance de vocês tá certo e o interessante vai ter inclusive demonstração vai ter técnica demonstrativa e tudo mais então não vai ser só teórico não tá certo então com essas feras todas que vocês já conhecem dispensam comentários tá bom ok mais uma vez muito obrigado a você e o linko e o Eduardo também um forte abraço a você web espectador e o web espectador que esteve conosco até esse momento lembrando a vocês que na próxima segunda-feira às 20 horas no horário de Brasília estaremos de volta com mais uma aula inédita da sua da nossa dental learning channel tá certo aproveita aí esse fim de semana e a sexta-feira e o fim de semana pra vocês baratonarem as demais aulas que estão lá assistam na plataforma dentallearnchannel.com.br porque assistindo por lá você tem se assistir na íntegra tem direito ao certificado emitido pela UFMG valeu Lincoln valeu Eduardo um abraço boa noite a vocês eu te agradeço tchau gente tchau tchau